Amém. 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 estar conosco, e eu vou passar a palavra a ele aqui para ele dirigir a mensagem dos colegas de Cabo Verde aos conselheiros aqui do CalBrasil. Então, César, muito bem-vindo, então a palavra é sua. Bom, eu não esperava fazer nenhuma comunicação aqui, mas, por cortesia e por educação, é obrigatório fazer esta, dirigir-vos a algumas palavras. Antes de mais, muito bom dia a todos. É com enorme prazer, muita emoção e honra por estar aqui convosco, aqui nesta cidade maravilhosa, para participar não só na comemoração do nosso dia, dos arquitetos do Brasil, mas também celebrar um memorando de entendimento, de protocolo, de cooperação entre a Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde e o CAU. Nós, a Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, já temos um protocolo com o IAB, como devem imaginar, portanto, é normal que assim seja, porque o CAU é muito recente, tive o prazer de receber a comunicação pelo Haroldo da Constituição do CAU e o convite para estar aqui há 4 anos atrás, mas nessa altura não foi possível e também acho que as relações institucionais também se fazem pelas relações que se estabelecem a nível pessoal. Por isso, tenho aqui e respondi imediatamente a este desafio do amigo Haroldo e é com prazer que estou aqui para acompanhar um pouco do trabalho do dia de hoje e também as comemorações nos próximos dias e fazer a assinatura do protocolo para a cooperação entre as nossas instituições que, como sabemos, é de interesse público e nós temos um caminho comum a percorrer e pensamos que devemos começar por algum lado e vamos dar amanhã o pontapé de saída. Então, queria agradecer o acolhimento de todos, não só nesta reunião, mas também desde que cheguei, em Fortaleza e aqui pelos vossos colegas aqui em Brasília, portanto, só tenho a agradecer a vossa atenção e desejar-vos um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, César. O César é nosso amigo antigo, militamos juntos tanto no Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa quanto na União Internacional dos Arquitetos. Temos aí já uns 20 anos de trabalho conjunto e é um prazer grande ter o César aqui, que acompanhou a nossa luta pela criação do nosso Conselho no Brasil. E, enfim, é uma felicidade grande tê-lo aqui. Eu abro a palavra ao plenário para, se alguém, algum dos colegas quiser fazer uso da palavra, iniciando aqui pelo nosso colega Fernando Diniz, coordenador da Comissão de Relações Internacionais do CalBrasil. Fernando, por gentileza. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu gostaria de dar boas-vindas ao César Freitas, presidente da Ordem dos Arquitetos do Cabo Verde. Eu acho que nós, agradecer a sua visita aqui, nós estamos inaugurando uma era de cooperação entre os dois conselhos, o Conselho e a Ordem, e eu acho que vai ser muito importante isso. Estamos muito felizes pela parte do CalBR, que podemos estabelecer e fortalecer esses laços que unem nossos países, não só pela língua, mas inclusive pela proximidade. São apenas quatro horas de voo entre Recife e Fortaleza, temos ligações diretas agora, e isso, acho que eu acredito, nós vamos iniciar uma era de frutíferas cooperações entre nossos dois conselhos. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Entre Fortaleza e Cabo Verde, não é? Ah, Fortaleza e Recife para Cabo Verde. Quatro horas, não é? Colega Roberto Simão. Alô, alô. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, amigo César. São Paulo, meu Deus. Como o colega Haroldo Pinheiro falou, e de muitas lutas. Em particular, as lutas que são abrangentes a nível mundial. Aquelas que têm sido em prol da inclusão dos países que necessitam mais e mais suporte, mais e mais participação dentro da própria União Internacional de Arquitetos. tê-lo conosco aqui e tê-lo num convênio também com o Conselho, vai mais e mais fortalecendo a nossa luta para que a gente possa aumentar, ampliar a participação dos países, não só de língua portuguesa, obviamente, mas os países que, de certa forma, atravessam fases difíceis de cooperação e colaboração com questões financeiras da própria União Internacional de Arquitetos, juntos nós faremos mais, eu tenho certeza disso. Seja bem-vindo, colega. Bom te ver. Obrigado, Simão. Alguma manifestação a mais? Não? Eu queria informar aqui a presença do nosso colega Oswaldo Abrão, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, e, com licença aqui do plenário, Oswaldo, se quiser fazer uso da palavra, também esteja à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Na realidade, eu estou mais como observador. Minha reunião, na verdade, é amanhã. Mas, como eu já estava em Brasília, eu fiz questão de participar da plenária. Obrigado, então. Obrigado, Oswaldo. Muito bem-vindo, então. Bem, então, encerradas as manifestações, pergunto, César, César, se quer fazer alguma consideração no final? Não? Ainda? Não? Tudo bem? Então, está. Então, eu convido o colega César a permanecer aqui, na medida do seu interesse, dos seus compromissos aqui em Brasília, mas esteja à vontade, está bem? Fique conosco, o quanto puder, e, se precisar sair, esteja à vontade. É um prazer tê-lo aqui na nossa capital. Bem, vamos passar, então, ao expediente. Primeiro, a verificação da pauta. Temos previsto o item quarto, a ata da 48ª reunião plenária ordinária, que já foi informado aqui, que não foi concluída. Os colegas sabem que essa reunião foi, normalmente acontece no final do mês, foi antecipada, e, então, não houve tempo para concluir a degravação e a preparação dessa ata. Então, ficará para a próxima reunião, para a 50ª reunião, em janeiro. Na sequência, o item cinco, comunicação livre dos conselheiros, qualquer manifestação. Pois não, Luiz? Já? Então, está. Está bom, mas vamos primeiro ler aqui a pauta, está bem? Vamos checar a pauta, já tendo inscrito aqui a colega Laís para as comunicações. Item seis, ordem do dia. 6.1. Projeto de liberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 299659, de 2015. Tem por origem a nossa Comissão de Ética e Disciplina, e relatora, a colega Cássia Abdala. Item 6.2. Projeto de liberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 299908, de 2015, que tem por origem a nossa Comissão de Ética e Disciplina, e terá, como relatou, o colega Luiz Afonso. Item 6.3. Projeto de liberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 304261, de 2015. Também da Comissão de Ética, relatou o colega Renato Nunes. 6.4. Projeto de liberação plenária para indicação de CAU estadual, de CAU de unidade de federação, responsável por julgamento de processo ético-disciplinar, número 006, de 2015, do CAU Pernambuco, por impedimento do CAU de origem. A origem desse ponto de pauta é da Comissão de Ética e Disciplina, e não da presidência, como está ali escrito. Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.5. Projeto de liberação plenária, que aprova o calendário de reuniões do CAU Brasil para 2016. Tem por origem o Conselho Diretor. 6.6. Projeto de liberação plenária, que homologa o registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiros. Interessados os colegas. Paulo Oscar Cuomo, Pablo Gonzalez Fernandes, Tiago Nanuke Hepple, Rui Luiz Stanzani Rodrigues Lapa, Roberta Agostin Guione, Luiz Carlos Porto Rodrigues, Ana Isabel Abranches Canitos, Marques Fidalgo, Tereza Margarida Marta Vilar, Rita de Pina Ferreira Pardelhas dos Santos, Tatiana Carolina Lapo Guerreiro, Juan Carlos Guilhem Salas. Depois, item 6.7. Projeto de liberação plenária, todos esses tendo por origem a Comissão de Ensino e Informação. Item 6.7. Projeto de liberação plenária, que aprova a prestação de contas do terceiro trimestre do CAU Brasil, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.8. Projeto de liberação plenária, que aprova a resolução que altera o regimento geral quanto à composição das comissões ordinárias, da Comissão de Organização e Administração. E 6.9. Apresentação de relatos sobre assistência técnica em arquitetura e urbanismo, que tem por origem a Comissão de Política Profissional. Item 7. Pauta especial, diálogo com o presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus, o colega Roberto Moita. 8, comunicações finais dos conselheiros, assunto de interesse geral, 9, encerramento. Então, vemos que temos uma pauta bastante carregada, como de hábito, e vamos, então, iniciar pelo item 5, comunicações, já de imediato, passando a palavra para a colega Maria Laís. Por favor, Laís. Nas informações, ontem foi comemorado já o dia do arquiteto urbanista, lá em São Luís do Maranhão. Teve uma corrida, é uma forma de gastar menos dinheiro, uma corrida dos arquitetos, e foi muito interessante, uma participação bem intensa da categoria dos profissionais, que aconteceu ontem pela manhã, lá em São Luís. e foi a forma de se ter essa comemoração do dia. É só isso. Por favor, colega Cássia. Presidente e demais colegas, eu também quero fazer um registro, porque a comemoração do dia do arquiteto, lá em Mato Grosso, em Cuiabá, foi exatamente nos dias do Seminário Nacional de Ética, nos quais eu me encontrava aqui, no dia 10 e 11. Foi muito interessante, com painéis, foi convidado também o colega Rui Otaque, e a média de participação foi de 400, 500 profissionais. E o CAL solicitou como ingresso na inscrição alimentos não perecíveis. Também comunicar que o CAL Mato Grosso começou uma campanha da valorização dos profissionais, e tal como o Belém, tal como o Pará, colocou essa propaganda nos ônibus. E isso está muito sendo bem visto pelos arquitetos, pelos colegas, que já têm diversas formas de manifestação, como também gostaram demais da forma como o CAL Mato Grosso comemorou o dia do arquiteto, com palestra, com curso de tabelas de honorário, onde também foi esgotado o número de participantes, enfim, foi bastante produtiva, e eu só senti, por não estar no meu estado, mas, de qualquer forma, também estava cumprindo minha obrigação no Conselho Federal, no Seminário Nacional de Ética, que também foi um sucesso. Quem participou aí, tenho certeza que gostou muito, assim como nós, da Comissão de Ética. Obrigada, presidente. Obrigado, Cássia. Aliás, aproveitando a oportunidade do relato da colega Cássia, aqui em Brasília, os funcionários, os servidores do CAL Brasil, também tomaram essa iniciativa, tiveram essa iniciativa de promover a arrecadação de bens não perecidos, de alimentos e fraldas e coisas assim. Já, acho que pela terceira vez consecutiva, já está se tornando um hábito, então, eu aproveito para cumprimentar os empregados do CAL Brasil pela iniciativa. Na sequência, colega Luiz Afonso, em seguida, colega Lana. Depois, Tostes e Heitor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Primeiro, queria constatar que a presença da nossa colega, Ingrid, é conselheira do CAL Coraima, que está representando a colega presidente perpétuo. Presidente, eu queria só fazer aqui, eu recebi um documento, eu vou ler coisa de 30 segundos sobre o treinamento, entendeu? Moção de apoio aos treinamentos técnicos organizados pela Comissão de Ética do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sede CAL-BR. Como a ideia original do CAL foi estabelecer a isonomia de seus atos em todos os estados, precisamos estabelecer procedimentos padrões no intuito de garantir que os temas sejam tratados de forma isonômica em todos os estados da federação. A complexidade do processo ético-disciplinar demanda daqueles que assessoram as sedes conhecimento específico sobre o tema, leis, resoluções, procedimentos, ritos e etc. Para adquirir o conhecimento necessário, não basta ler as leis e resoluções pertinentes, uma vez que dispositivos legais podem ter interpretações diferentes. Por isso, treinamentos técnicos, como realizado hoje pela sede do CAL-BR para assessoria jurídica e técnica e conselheira do CAL-RUFs, são importantes. Nestes encontros, temos a oportunidade de envelar o conhecimento, de rimir dúvidas e propor alterações necessárias para melhoramentos e eficiência nos procedimentos. E, principalmente, absorvemos o conhecimento necessário para desempenharmos nosso papel dentro do sistema. Essas iniciativas precisam ser aprimoradas, não apenas nos assuntos das sedes, mas estendidas para outras comissões técnicas, que envolvem procedimentos ligados diretamente às atividades e fins do conselho em seus atendimentos à classe profissional e à sociedade. Brasília, 9 de dezembro de 2015. Eu vou passar depois esse documento para o senhor, presidente. Quem é que assina, Luiz Afonso? 42 pessoas que tiveram no treinamento técnico. Eu passo depois a presidência. Obrigado, Luiz Afonso. Parabéns à comissão de ética e eu cumprimento também a colega Ingrid, aqui presente. Bem-vinda. Esteja à vontade. Colega Lana, na sequência, o colega Tostes. Bom, primeiro, dizer da nossa última reunião, da CEPUA, que é muito importante, porque nós tivemos o contato com... Nós fizemos a avaliação de 2015 e a programação para 2016, efetivamente, revendo tudo isso. Tivemos também um encontro com o deputado Júlio Lopes, coordenador da Comissão de Urbanismo da Câmara. Foi uma reunião bastante proveitosa, foi um momento onde nós estabelecemos uma primeira relação oficial entre a Comissão de Política Urbana do Conselho e a Comissão de Urbanismo da Câmara Federal. Então, foi um momento muito rico, um momento muito importante. E nós agora estamos nos primeiros contatos para agendar uma reunião, era para ser hoje, mas, possivelmente, deve ser no começo do ano, uma reunião com o secretário do Ministério das Cidades e também com o diretor para estreitar mais essas relações de políticas urbanas. Bom, fora isso, dizer que a nossa festa de comemoração do Dia do Arquiteto em Goiânia e do encerramento das atividades foi na sexta-feira, dia 11. Nós tivemos em torno de 800 pessoas na festa, foi uma festa muito bonita, e nós entregamos a premiação dos três primeiros colocados do concurso de arquitetura de interiores. Tivemos ainda uma homenagem que nós achamos muito devida a alguns arquitetos, principalmente uma arquiteta que tem anos que trabalha no serviço público, sempre trabalhou no serviço público, e trabalhou, vamos dizer assim, nos últimos três planos diretores de Goiânia, e é um ícone de uma pessoa na retidão dos planos urbanos e na defesa disso. Ainda tivemos também a premiação do arquiteto Maurício Zeredo, que é um arquiteto premiado fora do Brasil, que hoje trabalha na coordenação do nosso curso de design, e que é um grande mestre. Quem vê o Maurício Zeredo conduzindo um trabalho de apresentação, de trabalho final, tanto o respeito como a conduta, como o respeito ao aluno, o trabalho do aluno. Eu costumo dizer que o aluno que reprova no TC com o Maurício na banca agradece o Maurício, porque é de uma educação, de uma delicadeza, de uma gentileza para falar o que não deveria ter sido feito, que, quando eu crescer, eu vou ser igual a ele, se Deus quiser. Então, mas é isso. A festa foi uma festa muito bonita e agradecer, principalmente, a presença foi bastante, foi muito bom que a festa tenha ocorrido na sexta-feira, porque nós tivemos a presença de vários conselheiros, tanto federal como estaduais, que estavam em Brasília. Então, eu queria agradecer muito, foi muito feliz, as pessoas lá em Goiás ficaram muito felizes com a presença do Napoleão, do Luluca, do Normandes, do Renato Nunes, do Osvaldo, do Hugo e da Ingrid, que nos prestigiaram lá na nossa festa, e o Marcelo, do Rio Grande do Sul, que nos prestigiaram nessa festa e que foi bastante importante, tanto para o Conselho Estadual como o estreitamento com essas pessoas dos conselhos de outros estados, como o federal. Obrigado, Lana. Aproveito para registrar, então, os cumprimentos ao colega Maurício Azeredo, amigo antigo, foi professor aqui da Universidade de Brasília também, um fantástico designer de imóveis, e realmente um ser muito delicado, cordial, educado, uma pessoa que está deixando uma boa marca na arquitetura e no desenho de imobiliário aqui no Centro-Oeste, agora que ele está semi-exilado lá em Perinópolis, se escondeu um pouco lá. Pela ordem, o colega Tostes, na sequência, o colega Heitor. Presidente e demais conselheiros. Na semana passada, eu estive no Batalhão de Infantaria do Exército, porque o Exército, ele realizou, salvo engano, na Amazônia, um levantamento de alprocessamento com um nível de resolução excelente. e, em função das enormes dificuldades que se tem, se fez agora um acordo de cooperação com o Exército e eles transferiram a imagem de todo o Estado. Então, é um material fantástico para fazer essas interseções com os programas tecnológicos que tem do CAL e de outras instituições. E, aproveitando também, dentro daquela programação que o CAL sempre tem de fazer visita às áreas estratégicas, se fez uma visita à área de fronteira e é lamentável se constatar como o Brasil trata as suas fronteiras. Então, essas cidades, elas vão sendo construídas e as prefeituras, elas não têm condições de fazer nenhum tipo de controle. E, por conta que os territórios federais se transformaram em Estado em 1988, aconteceu uma coisa muito interessante que não foi a passagem das terras da União para os municípios, primeiro para o Estado, depois para os municípios, gerando um transtorno muito grande. Então, isso, eu acho que requer, talvez, para o ano que vem, que preocupações se possa ter com esses municípios dessas áreas de fronteira, principalmente da faixa de fronteira. E, por último, dizer para os colegas, eu até falei isso no evento do Seminário de Ética, eu vi uma reportagem no site do CREA, Rio Grande do Sul, que o presidente do CONFERA foi afastado por tempo indeterminado, por improbidade administrativa. Obrigado. Obrigado, colega Tostes. Colega Heitor, na sequência, o colega Fernando Diniz. Bom dia, presidente, bom dia, colega do Cabo Verde, bom dia, colegas conselheiros. Como essa reunião em função da existência da plenária ampliada amanhã, não tem relato das comissões, eu gostaria só de lembrar um assunto que foi levantado já há algum tempo atrás e que, de lá para cá, a gente não trouxe maiores esclarecimentos sobre o encaminhamento do assunto que é de interesse dos conselheiros e do interesse do conselho como um todo, que é a questão do seguro-viagem. A gente, na última reunião, esse assunto, ele foi levantado e levantamos a situação desse processo e ele se encontra na assessoria jurídica, já que é um tema novo e que precisa de um parecer jurídico. Então, gostaria de informar aos conselheiros que não está no esquecimento, esse assunto é de interesse dos conselheiros, um assunto importante e que a gente aproveita essa oportunidade, primeiro, para informar os colegas como anda o processo, segundo, para poder solicitar o presidente uma atenção especial com relação a esse assunto, porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande na questão do setor jurídico, mas a gente pediria que esse assunto realmente fosse equacionado nesse setor. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Heitor. Vou anotar aqui e buscar. Já está conosco ou ainda está na comissão? Já está na administração? Está o quê? Vou verificar, Heitor, e te dou a notícia. O colega Fernando Diniz, na sequência, o colega Maria Elisa. Bom dia. eu não pude estar presente na última plenária, mas nós tivemos dois meses agora, novembro e dezembro, muito ativos na CRI. Eu gostaria de passar rapidamente algumas das atividades. Primeiro, nós tivemos a plenária da CIAN, que foi realizada em novembro, acho que o colega Geraldinho deve ter exposto isso na última plenária, mas foi finalizado o acordo do Marco e com a presença dos quatro países e foi feita a entrega formal desse documento aos embaixadores do Mercosul. Também foi apresentado um relatório, todo o processo da discussão da CIAN. Nós apresentamos também o portal que estamos construindo, que estamos finalizando para facilitar o trânsito profissional entre os quatro países do Mercosul e também os acordos bilaterais entre os países. Nós achamos mais rápido fazer esses acordos do que esperar um acordo entre os quatro conjuntos. Nós também participamos da organização do Urban Thinker Campus, que é uma reunião preparatória para o Habitat III. Essa reunião foi em Recife. Essas são uma das 20 reuniões que estão ocorrendo pelo mundo até fevereiro de 2016. O tema dessa reunião foi Cidades Inclusivas, Jovens e Tecnologias Abertas no Espaço Urbano. Tratou de temas como cidades sensitivas, cidades inclusivas, tecno-cidades e espaço público. O presidente Aroldo nos prestigiou com a sua presença. A organização também foi do CalPE, da Universidade, do UFPE, e foi criado um texto, ainda está em esboço, que vai ser levado ao Habitat III. Nós também fizemos quatro reuniões, ainda em dezembro, uma primeira reunião entre CalBR e Asbeia, em que apresentamos todos os planos de ação da CRI. Na realidade, a ideia foi afinar os ponteiros em relação a uma atuação conjunta com a Asbeia, visando o fortalecimento da exportação de serviços de arquitetura brasileiros, por meio do MEDIC, da Apex. Também fizemos uma reunião com o representante, Jorge Marques, representante do Itamaraty, aqui no CalBR, em que nós apresentamos novamente as ações da CRI. O Built by Brasil, da Asbeia, também foi apresentado. E o Jorge nos colocou a par de todos os acordos de compromisso que estão sendo firmados na OMC, no Mercosul, os acordos de implementação econômica com a Colômbia, com o Chile, Peru e México. Alguns já foram assinados e os outros estarão sendo assinados nos próximos meses, que é justamente uma extensão desses serviços do Mercosul para a América Latina. Nós tivemos também uma reunião no dia seguinte, no Itamaraty, essa reunião foi feita com representantes da Anatel, ANAC, ANTT, Banco Central, SUSEP, que é de seguros, e vários representantes do Ministério do Trabalho, de Ciência e Tecnologia e do próprio Itamaraty. A ideia é porque a OCDE está criando um índice para estudar restrição para o comércio de serviços, analisando 18 setores, entre eles a arquitetura, nos 42 países de economia mais significativa. A metodologia consiste realmente em encontrar o índice de restrição e essa metodologia tem sido criticada pelo governo brasileiro, e o Itamaraty nos convidou justamente para participar da revisão disso, proposta pela própria OCDE, vai ter um workshop em fevereiro, no qual esses setores, os representantes dos setores, e o CalBR foi o único conselho presente nessa reunião, justamente tentar rever e mostrar qual a nossa posição em relação a isso. Então, eu tive a oportunidade de apresentar brevemente o CalBR e também como é que são as nossas resoluções em relação ao trabalho estrangeiro permanente e temporário. Então, serão essas reuniões. Amanhã, às 8 horas, teremos uma reunião na sede do CalBR com representantes do MEDIC e do Apex Brasil para nos interarmos das oportunidades que o CalBR tem e como ele pode contribuir nessa exportação de serviços de arquitetos brasileiros pelo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Corrigindo aqui pela ordem o colega Wellington, depois o colega Maria Elisa. Bom, é porque acho que não foi aberto especificamente para as comissões especiais, está mais amplo. Eu vou falar só sobre a questão rápida sobre a comissão especial e eu vou tratar algum assunto de habitação e interesse social pela parte da tarde. nós fizemos algumas deliberações relacionadas até com a reunião que teve lá no Paraná, em Curitiba, em que foi verificado que nem todas as atribuições dos arquitetos contidas no artigo 2º estão complementadas no CNAE. Então, a gente solicitou que pudesse também haver algum grupo de trabalho para tratar desse assunto em que possa ser ampliada as atividades no CNAE. Isso está atrapalhando de certa forma a retirada de nota fiscal de alguns escritórios de arquitetura e também de atividade de arquitetura, principalmente para essa parte de construção. Eu acho que teríamos que fazer uma avaliação e verificar como a gente pode expandir essas atividades no CNAE. a comissão também tratou e vai fazer uma proposta de alteração da resolução 94 e fizemos também uma deliberação relacionada para a gente começar a verificar a questão da RIT para a habitação de interesse social. Também vai ser tratado pela parte da tarde. consideramos que a comissão teve um bom avanço nesse ano apesar de ter mudado bastante muitos conselheiros novos na comissão. Agora nós sentimos um pouco de dificuldade dos conselheiros federais muito modificando. Uma reunião vinham os conselheiros titulares aí na outra vindo o conselheiro suplente então tinha certos assuntos que tinha sido tratado com titulares aí acabou não tendo uma sequência e atrapalhando um pouco o andamento dos trabalhos basicamente foi essas dificuldades. Muito obrigado. Obrigado, Elton. Colega Maria Elisa na sequência e colega Renato. Bom dia a todos. Na fala da Maria Elisa vamos encerrar as inscrições então, está bem? Bom dia a todos em Minas as comemorações do dia do arquiteto acontecem hoje e amanhã mas no sábado que coincidiu com o aniversário de Belo Horizonte o IAB fez o tradicional almoço dos arquitetos é uma festa muito animada embora na verdade a gente tenha muito pouco a comemorar esse ano lá no meu estado não é? a luta que vocês apoiaram aqui na última plenária pela recuperação do Rio Doce continua com muitas iniciativas populares e de entidades mas ainda sem resposta dos responsáveis pelo acidente e a gente sabe que tem outra luta pela frente o fundo musical está ótimo a gente tem outra luta pela frente que eu queria convidar o conselho imagino que amanhã talvez seja o dia melhor para isso já que nós temos nos pautado o tempo todo por uma conduta ética eu acho que o conselho de arquitetos não pode ficar omisso frente aos escândalos éticos que a gente tem acompanhado na condução das comissões no Congresso Nacional mas sei também que a alegria tem que ser uma emoção corajosa então a gente enfrenta coisas pela frente eu queria aproveitar a presença do arquiteto César Freitas para dizer que Belo Horizonte abrigará em outubro um encontro um seminário que é promovido pela entidade Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa que é uma entidade que mantém relação amigável com o Cialp e que abriga as escolas de arquitetura e urbanismo dos países todos de língua portuguesa a filiação é voluntária e é uma iniciativa interessante de interlocução no nível do ensino não é? é só isso obrigado obrigado Maria Elisa então vamos lá então encerradas as inscrições temos os colegas Renato Nunes na sequência Marcelo e Luiz Ideobrando Renato por gentileza acho que não ligou bem colegas vou fazer um comentário rápido mas eu queria aproveitar a presença do nosso colega de Cabo Verde e tentar inserir Cabo Verde na pauta me lembrei há pouco de um comentário sobre o Artigas que dizia que a arquitetura é uma atividade criativa em favor do homem e eu acho que isso nos coloca diante de uma postura construtiva em relação a levar a nossa atividade para a prática e o desenvolvimento das ações da sociedade os países africanos de língua portuguesa são nossos irmãos somos todos irmãos irmãos na origem na história e com certeza continuaremos irmãos então eu acho que situações como essa que foi mencionada das cidades da fronteira do Brasil esse abandono e tudo que a gente sabe que vai acontecer de ruim no crescimento dessa cidade sem planejamento sem ordem sem nada da mesma forma como o que aconteceu em Minas Gerais nessa marca e o que pode estar eventualmente acontecendo também em países emergentes onde a brutalidade do capital não permite que reflexões mais demoradas e mais socialmente mais justas prevaleçam sobre a perspectiva do ganho e do lucro eu acho que isso traz para o momento atual até porque se encerrou recentemente um seminário mundial sobre o meio ambiente e que mostra que o planeta está doente o planeta já é vítima a natureza como se dizia há pouco tempo a natureza nunca se incomodou com a presença do homem o homem sempre se adaptou à natureza e a partir da bomba atômica o conhecimento e a ciência entraram a fundo na natureza hoje se fala que a ética tem que ser associada a um termo responsabilidade a ética e a responsabilidade isso tudo coloca que eu quero encerrar coloca os arquitetos seja no Brasil seja nos países emergentes na obrigação de fazerem um posicionamento conjunto público e construtivo no sentido de afirmar a presença de um pensamento ético em favor da construção das nossas cidades e de tudo que elas possam ter de melhor o que não acontece atualmente então é um um recado uma mensagem eu acho que nós nas reuniões internacionais a gente tem que tirar medidas efetivas de atuação quanto mais amplas e internacionalizadas no mesmo sentido melhor será o resultado eu passo esse convite para pensamento e reflexões dos nossos colegas da África obrigado na sequência colega Marcelo em seguida colega Luiz bom dia a todos eu peguei espaço para seguir nos informes sobre as comemorações do dia do arquiteto e dizer que na semana passada na quarta e na quinta-feira dias 9 e 10 de dezembro o Carl Sergipe realizou o terceiro seminário do conselho com o tema de aprimoramento profissional e foram abordados quatro painéis um sobre ética com tendo como debatedores o presidente do Calbaia Guivaldo o nosso colega aqui Renato vice-coordenador da comissão de ética que esteve lá abrilhantando o nosso evento no tema de assistência técnica estiveram presentes o Gilson Paranhos da CODAB a Angela Gordilho contando um pouco da experiência da residência técnica que ela coordena lá na Bahia no marketing profissional um professor da Universidade de de marketing de negócios lá de Sergipe Alcides Araújo o tema sobre o BIM teve como debatedores Contier suplente lá por São Paulo conselheiro federal e o João Gaspar que tem o Teilab que é uma empresa lá de cursos na área de BIM lá em São Paulo contamos também no encerramento com a presença do nosso presidente Haroldo Pinheiro gostaria aqui em público agradecer todos que participaram lá que puderam compor toda essa massa crítica de debatedores e participações que foi muito importante para a gente e os debates foram bem calorosos bem esclarecedores era isso que eu queria falar ótimo Marcelo obrigado colega Luiz Adebrando bom dia bom dia a todos só para lembrar também que no Tocantins o dia do arquiteto vai ser comemorado amanhã um evento do IAB Tocantins com o Cal Tocantins e também eu gostaria de colocar que eu estive participando do encontro nacional dos arquitetos urbanistas dos sindicatos lá em Campo Grande juntamente com o presidente Haroldo e com o presidente da sede o Napoleão onde nós fomos na realidade nós fomos escutar os sindicatos no Tocante a exercício profissional e da questão da comissão de ética e foi muito importante porque as maiores dúvidas foram a questão da 51 e a 21 o presidente estava presente e pôde perceber houve alguns questionamentos porque da existência do Cal e a gente respondeu que muita coisa mudou o presidente estava lá mas eu achei o evento muito produtivo muito interessante e esclarecedor porque a gente pediu para eles para eles também ajudar a defender a 51 e eu acho que eles eu entendo que eles se colocaram à disposição e certamente vão ajudar depois dessa da nossa saída lá e a gente falou também que que o Cal está a CEP está próximo a eles e eu fui queria agradecer ao Janot por ter ido lá e a gente conseguiu dar o recado Janot e a gente falou também que é um processo de muita um processo longo não é um simplesmente começar a implantar e querer que se consiga resolver o problema e também nós colocamos os pontos de alguns estados que já estão trabalhando a 51 junto às prefeituras isso que é o que é o começo é um processo contínuo que a gente vai ter que trabalhar obrigado obrigado Luiz aproveitando aqui as anotações que eu fiz sobre os informes dos colegas eu vou começar aqui de trás para frente aqui pelo que o próprio Luiz acaba de citar de fato foi o encontro nacional dos sindicatos de arquitetos teve a presença também dos colegas Fernando Costa e Goliardo Maranho no outro dia no dia anterior aliás na manhã do dia que vocês participaram com uma explanação também muito importante e interessante sobre o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil e eu gostaria de fazer sobre o que o colega Luiz Idel Brando acaba de citar dessas preocupações que foram manifestadas na reunião dos sindicatos se marcou muito houve uma manifestação assim muito intensa reclamando sobre os problemas que o 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 BR cria primeiro com relação às atribuições privativas e segundo é sobre a campanha contra o recebimento de comissão em dinheiro por parte de arquitetos e que o cal BR deveria se dedicar mais a valorização profissional e tudo enfim essa coisa eu fiquei naturalmente muito ansioso assim para pedir a palavra e comentar mas não foi necessário porque a própria mesa o Luiz Idel Brando e o colega Napoleão esclareceram muito corretamente e os próprios dirigentes sindicais lá presentes também enfatizaram a importância dessas duas ações do Cal Brasil e eu complemento aqui aproveitando a oportunidade já que a cobrança que foi feita porque que o Cal Brasil fica criando esses problemas e não cuida de uma campanha pela valorização profissional e tudo eu gostaria de enfatizar aqui que esses dois itens são dois dos mais importantes duas das mais importantes ações de valorização profissional que o Cal Brasil tem setado não é mesmo Renato são duas das mais primeiro definir quais são as atribuições da nossa profissão isso é fundamental para para valorização da nossa profissão saber o que que é o exercício profissional do arquiteto para que a profissão existe qual é a expectativa que a sociedade deve ter da nossa prática profissional e segundo o recebimento de comissão em dinheiro por um trabalho que deve ter por base a boa técnica e a economicidade a correção na especificação para preservar a autoridade do arquiteto sobre o projeto de arquitetura então se há duas ações importantes de valorização profissional em tudo que nós fizemos nesses quatro anos de trabalho essas duas estão dentre as mais importantes então eu digo isso para complementar exatamente o que já foi manifestado lá pelo colega Luiz Obebrando muito bem pelo colega Napoleão pelo ex-conselheiro Paulo Saad e outros mais que se manifestaram naquele encontro gostaria também de comentar sobre o que o Fernando Diniz citou essas preparações todas para o Habitat 3 em Quito no próximo ano e de fato nós participamos da mesa de abertura lá representando a arquitetura uma mesa muito diversa muito plural e foi muito interessante o desenvolvimento da discussão lá e deu para sentir fortemente influenciado pelo Cal Pará pelo Cal Pernambuco perdão pelo Cal Pernambuco deu-se para perceber por todas as manifestações anteriores em outras reuniões do colega Roberto Montezuma e que os temas que ali se desenvolveram para serem enviados a Quito no ano que vem espelham bem as preocupações e sugestões e propostas do Cal Pernambuco e fazer aqui um registro muito positivo terminou agora anteontem a conferência do clima lá em a COP21 em Paris e com excelente resultado pelo menos com excelentes propostas inclusive de monitoramento mais estreito no tempo sobre as providências de todos os países inclusive Estados Unidos China na preservação do planeta na limitação do aumento da temperatura global acho que é muito importante foi uma pena o CalBR se dispôs a preparar um material para se apresentar lá também mas acabou com tantas outras tarefas com as quais nós tivemos envolvidos não desenvolvemos e acabamos cancelando a nossa ida porque não tínhamos efetivamente um trabalho para apresentar nem algo a defender mas quem sabe nesses próximos anos daqui a cinco anos vamos ter outra outra conferência de monitoramento quem sabe até lá poderemos preparar um trabalho vamos dizer de interesse internacional abordando espero eu inclusive a solução que nós daremos para esse grave acidente que aconteceu no Vale do Rio Doce por fim um registro aqui esse não é alegre é um registro é alegre também ontem eu me lembrei disso agora aqui pela manifestação do colega Tostes quando ele iniciou dizendo que tinha ido no batalhão do exército hoje a gente fala isso com satisfação para fazer um trabalho mas houve tempos que quando nós dizíamos isso normalmente a notícia que se seguia não era boa e ontem nós completamos e é importante fazer esse registro 47 anos da edição do AI-5 68 68 eu me lembro muito bem Laís porque naquele naquela tarde naquela tarde de 68 eu tinha 16 anos de idade eu participava de um grupo de teatro que estava de partida estava reunido no Teatro Nacional estávamos de partida para fazer um périco lá para uma apresentação do grupo que eu participava quando desabou a notícia do AI-5 e foi noticiada a aproximação já de carros do exército então uma pequena parte da nossa comitiva preferiu se ausentar sair imediatamente do teatro para evitar a prisão um deles saiu para o exílio que durou longos anos e naturalmente a nossa excursão foi cancelada então vale o registro e a reflexão daqueles tempos negros aqueles tempos negros e que tenhamos o cuidado e o juízo nas discussões graves que tem ocorrido também nos últimos dias nos últimos meses aqui no Brasil tenhamos o equilíbrio e o bom senso para rechaçar qualquer manifestação que venha a sugerir a retomada do poder por parte dos militares os militares no Brasil tem estado em excelente posição nas últimas décadas e assim devem permanecer assim devem permanecer quem viveu aqueles tempos sabe a diferença que existe entre o poder se manifestar contra quem quer que seja ou a favor do que quer que seja e a proibição expressa sob pena de crimes graves contra a humanidade daqueles tempos então fica também esse registro para nossa reflexão diante do que hoje ocorre e a nossa assessoria aqui trouxe para mostrar para os colegas aqui eu viajei na semana passada por todas as companhias aéreas brasileiras TAM, Gol, Azul enfim e em todas as revistas tem esse trabalho aqui da nossa assessoria de comunicação que se associa a outras a um pacote grande que vai ser apresentado amanhã aos colegas presentes na nossa solenidade no fim da tarde mas que já estão repercutindo eu já tenho recebido de diversos estados o informe sobre as festas em restaurantes com o prato do dia do arquiteto o prato do arquiteto um prato oferecido especialmente uma receita especial oferecido a um preço mais saboroso para todos os clientes não só para arquitetos para todos assim como esses esses grandes adesivos assim nas costas dos ônibus falando também sobre a arquitetura assim do cotidiano e inclusive no metrô também foi empacotado um vagão de metrô com essa com essa mensagem do Cal Brasil enfim outras uma série de outras atividades de divulgação da nossa profissão que amanhã nós vamos ter oportunidade de conhecer na íntegra de aplaudir o trabalho aqui da nossa assessoria de comunicação integrada que cumprindo aqui as recomendações desse plenário desenvolveu essa campanha para esse 2015 e 2016 bom concluídas as comunicações eu já fui informado pelo colega César que ele precisa então se ausentar eu agradeço ao César por ter nos acompanhado nesse início de reunião e amanhã estaremos juntos para assinarmos o nosso o nosso memorando tá bom César muito obrigado pela tua presença entrando na ordem do dia o item 6.1 assim eu fui alertado aqui desculpe a falta de é a primeira vez que acontece um caso como esse no item 6.4 de fato é a presidência que deve encaminhar porque será o sorteio de um de uma então não é a comissão de ética e disciplina que encaminha a própria presidência até porque se houver uma algum recurso amanhã ou depois aí sim a comissão de ética será acionada então fica esclarecido aqui eu não tinha sido informado antes e agora fui lembrado aqui pela nossa assessoria desse protocolo como deve ser cumprido então o item 6.1 eu passo a palavra para o coordenador da comissão de ética e disciplina colega Napoleão para encaminhar o assunto que terá como relator a colega Cássia Abdala Napoleão por gentileza obrigado presidente bom dia conselheiros e conselheiras assessores e auxiliares do nosso conselho então começando a apresentação é um processo que foi relatado pela conselheira Cássia e o relato foi aprovado por unanimidade na comissão é um grau de recurso e eu passaria então a conselheira para que ela exponha o relato processo protocolo Cical 299 659 2015 denunciante e denunciado denunciante é o proprietário e o denunciado é um arquiteto o assunto é um processo ético em grau de recurso e a relator Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino bom dos fatos o presente processo trata de denúncia feita em desfavor do arquiteto urbanista denominado denunciado denunciante e denunciado a denúncia protocolada no dia 12 de novembro de 2009 no CREA Rio de Janeiro fora 02 a 13 alega a existência de vícios construtivos em perícia profissional da obra entregue superfaturamento estelionato oneração dos custos da obra e quebra de contrato acordado com o profissional nela o denunciante informou que o arquiteto contratado para desenvolver o projeto arquitetônico de sua residência e a execução das obras foi pelo regime de administração entretanto após longo período de execução desculpa gente é que eu estou lendo aqui deixa eu só aumentar um pouquinho aqui é melhor parte das obras foram mal executadas e o custo para conclusão e reparos foi muito além do estimado pelo profissional alega que a obra não foi entregue no prazo proposto e apresenta sinais de reparos mal feitos e erros de execução anexa a denúncia proposta de trabalho acordada com o denunciado onde consta a discriminação dos serviços prazo de execução e estimativa de custo um laudo técnico elaborado por profissional habilitado e termo de ocorrência registrado na delegacia de polícia civil além desses documentos informe e apresenta cópia do ajuizamento de processo civil em andamento com a finalidade de reparação financeira folhas 14 a 113 em 16 de novembro de 2010 a câmara especializada de arquitetura SEARC do CREA Rio de Janeiro solicita encaminhamento de ofício ao denunciado dando conhecimento da denúncia informando que o processo encontrava-se à disposição do arquiteto que compareceu ao CREA Rio de Janeiro em 23 de novembro de 2010 e solicitou vista ao processo aceita e autorizada no dia 26 de novembro de 2010 como não houve manifestação por parte do denunciado após seu conhecimento em 11 de março de 2011 os membros da SEARC resolvem por unanimidade encaminhar o processo para instrução da comissão de ética profissional CREA Rio de Janeiro folhas 157 163 na data de 27 de maio de 2011 o denunciado através de AR recebida pelo senhor Jailton Barbosa é informado da decisão da SEARC em encaminhar o processo à comissão de ética profissional em 31 de maio de 2015 o denunciado encaminha tem alguma coisa aqui com a data me desculpe em 31 de março de 2011 o denunciado encaminha a carta a SEARC esclarecendo que esteve presente no CREA do Rio de Janeiro em 23 de novembro de 2010 e que não se manifestou porque foi orientado a acompanhar o andamento do processo pela página do CREA Rio de Janeiro que sempre mostrava que continuava em tramitação por esse motivo sua defesa não consta nos autos folha 164 ou 166 o processo é recebido pela SEP após análise da assessoria jurídica do CREA Rio de Janeiro quanto a pertinência dos fatos motivadores da denúncia em 23 de setembro de 2011 a citada comissão de ética profissional dando andamento no processo convoca denunciante denunciado para depoimentos no dia 25 e 27 de outubro de 2011 respectivamente na oportunidade o denunciante ratificou todas as informações constantes em sua denúncia e acrescentou que nesse período foi realizada outra perícia no local por perito do juízo de ambas as partes o qual constatou o arguído na ação judicial ou seja erros de execução na obra e defasagem entre os valores desembolsados e o resultado do andamento da obra o denunciado manifestou-se informando que a obra foi encerrada formalmente em 2007 que o regime de contratação para sua execução foi por administração e que no início dos serviços o denunciante mostrava-se satisfeito com o trabalho que vinha sendo realizado com os pagamentos regulares apesar dos descastes naturais do andamento da obra acrescenta que o denunciante protocolou a denúncia somente dois anos após o encerramento da prestação de seu serviço que se deu em 27 de novembro de 2007 e que desconhece os motivos para a denúncia pois prestou contas regularmente dos serviços realizados com notas fiscais e relatórios de despesas quanto aos defeitos e vícios elencados pelo denunciante informa que o laudo pericial ainda está em discussão no judiciário não sendo portanto conclusivo folhas 169 e 194 em 13 de março de 2012 o processo é encaminhado ao Calo Rio de Janeiro pelo CREA Rio de Janeiro que passa para análise e parecer da comissão de ética e disciplina sede em 17 de setembro de 2012 o relator designado conselheiro Marcelo Vieira Lima Perret apresenta relatório e parecer fundamentado à comissão em 5 de outubro de 2013 recomendando a obrigação de advertência reservada em conformidade à legislação do CONFEA aprovado por todos os presentes folha 314 e 321 conselheiro Adir Gama Bencaus pediu vista ao processo para análise e proposição de novo relato apresentado no dia 14 de outubro de 2014 em plenária ordinária no relato comenta acerca das denúncias que constam no processo superfaturamento estelionato oneração dos custos da obra imperícia profissional e quebra de contrato com relegação a alegação de superfaturamento o relator informa que foram apresentados relatórios mensais de despesa pelo denunciado além de comprovante de despesas e notas fiscais acrescenta que eventuais irregularidades de documentos devem ser avaliadas e julgadas pela justiça comum quanto ao estelionato o denunciante ajuizou ação judicial decidindo a justiça pelo seu arquivamento e por esse motivo propõe sua retirada de pauta quanto a oneração dos custos da obra decorrente de atrasos e refazimentos de serviços o denunciado apresenta defesa informando que a edificação inicialmente prevista em 500 metros como 500 metros quadrados transformou-se em edificação de 900 metros quadrados com demolição de áreas já construídas para compatibilizar ampliações posteriores no que diz respeito a imperícia profissional opina que o processo ajuizado através da 18ª vara civil confirmará ou não a imperícia arbitrando indenização profissional se for o caso informa que os documentos apensados ao processo denúncia defesa pareceres técnicos contratados fotos desenho etc não trazem elementos suficientes para definição categórica da ocorrência de incompetência ou imperícia quanto a quebra do contrato afirma que de fato não ocorreu ou seja o arquiteto não havia abandonado o canteiro de obras diante do exposto vota pelo arquivamento do processo que foi referendado pelos conselheiros presentes conforme ata e emenda de decisão plenária folhas 322 a 336 em 10 de dezembro de 2014 através de AR as partes tiveram ciência da decisão do plenário do Rio de Janeiro que informou o prazo de 60 dias para apresentação de recurso ao plenário do CalBR no prazo estipulado o denunciante solicitou através de requerimento o acesso aos autos liberado para vista somente no dia 31 de março de 2015 o que o levou a solicitar em 8 de abril de 2015 a devolução do prazo para apresentação de recurso que foi deferido pela sede do Rio de Janeiro do Cal Rio de Janeiro folhas 337 a 354 em 18 de junho de 2015 o denunciante apresenta recurso tempestivamente quanto a decisão de arquivamento do processo e inclui o parecer de engenheiros assistentes técnicos contratados pelo próprio denunciante que acompanharam o perito nomeado quando da vistoria do imóvel em questão foi dada a ciência da decisão do plenário como também do recurso interposto ao denunciado informando a possibilidade de apresentação de recurso ao CalBR ou contra razões ao recurso interposto 350 a 500 em 15 de setembro de 2015 o presidente do CalRJ encaminha a presidente do CalBR por meio de ofício presidência número 319 de 2015 datado de 15 de setembro de 2015 o processo físico 200 951 4316 além do trâmite por meio eletrônico pelo sistema Sical protocolo número 299 659 2015 conclusão e voto considerando a clareza do relato feito pelo conselheiro Adir Gama Bencaus levado ao plenário do CalRJ folha 322 323 considerando a inexistência no recurso de qualquer fato e ou documento que pudesse possibilitar um novo entendimento folha 357 a 370 voto pela manutenção da decisão proferida pelo plenário do CalRJ ou seja o arquivamento do processo é o meu parecer Brasília 4 de dezembro de 2015 Ana de Cárcio Moraes Abdala Bernardino conselheira federal relator obrigado Cárcio quer ler logo a deliberação então peço que coloque na tela processo protocolo Sical número 299 659 2015 interessado sigilo assunto processo ético em grau de recurso deliberação plenária DPO-BR número 049 de dezembro de 2015 aprova a deliberação número 060 de 2015 sede CalBR de 4 de dezembro de 2015 plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CalBR no exercício das competências de prerrogativas de que trata a sessão 1 artigo 9 do regimento geral CalBR reunido ordinariamente em Brasília DF no dia 14 de dezembro de 2015 após análise do assunto em epígrafo e considerando o disposto no inciso 10 artigo 9 da resolução número 33 do CalBR regimento geral que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos causos considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CalBR que determina que da decisão proferida pelo CalF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensível ao plenário do CalBR e considerando o relatório e voto da relatora conselheira Ana de Cássia Abdala Bernardino referente ao processo ético disciplinar protocolo CICAL número 299 659 de 2015 aprovado por unanimidade pela comissão de ética e disciplina do CalBR através da deliberação número 060 de 2015 sede CalBR de 4 de dezembro de 2015 deliberou aprovar a deliberação número 060 de 2015 sede CalBR de 4 de dezembro de 2015 a qual conhece o recurso porém nega aprovimento mantendo a decisão proferida pelo plenário do Cal de origem a qual determina o arquivamento do presente processo ético disciplinar por solicitar que o presente processo seja encaminhado ao Cal de origem para arquivamento da decisão do plenário do CalBR não cabe mais recurso transitando sim julgado a decisão essa deliberação em plenária entre vigor na data de sua aprovação Obrigado Obrigado Cássia Então em discussão alguma solicitação de informação de esclarecimento colega Gislaine Cássia eu entendi que pedido de recurso não veio acompanhado de nenhum tipo de enfim de manifestação que pudesse contribuir para a análise do recurso é isso? Não em função disso então ao acompanhamento do voto do pedido de vistas Ele só repetiu um documento já que constava no processo e já tinha sido objeto de análise pelo Cal de origem Tá bom Obrigada Colega Tostes Vou fazer um comentário que é assim esse processo se originou em 2009 então nós estamos em 2015 eu fico pensando na agilidade de toda a construção da natureza de um processo e o custo que ele tem para o Cal em toda essa circunstância mas eu notei aqui no relato e perguntava para a Cássia na passagem do item 5 para o 6 onde diz 13 de 3 de 2012 processo encaminhado ao Cal Rio de Janeiro já no item 6 isso no dia 13 de 3 de 2012 aí no item 6 está no dia 14 de 10 eu fiquei em dúvida o processo ficou parado todo esse período foi um tempo muito expressivo não no dia 14 de outubro foi solicitado vista do processo já em plenário já tinha passado pela comissão de ética e recomendada uma penalidade e o voto de o novo voto o voto de vista do conselheiro Adir Bencaus até eu peço que corrijam o nome dele só um instantinho Cássia por gentileza só para eu concluir eu peço que corrijam o nome do colega Adir Bencaus é bem com N de nada Ben não é? bom está certo está bom o colega Fernando disse que é tarde bem então não ficou parado viu Tostes houve toda uma tramitação inclusive um voto de vista sobre o processo ele foi iniciado em 2009 mas em 2012 chegou ao CAU-RJ no ano de fundação do conselho chegou ao plenário em 2013 e em 2014 teve o voto de vista quer dizer na síntese é isso não é Cássia? é o que eu observei o que o conselheiro Tostes falou talvez por ser o começo do conselho por exemplo do do voto do da comissão da sede para o pedido de vistas a gente tem exatamente um ano desde o voto da sede para o pedido de vista agora não cabe aqui eu ficar também julgando o que houve e também porque no processo ele correu ele está de forma correta quanto aos prazos e infelizmente o que a gente tem visto agora é uma maior celeridade viu colega Tostes principalmente do CAU-ZUERF e aí o CAU-BR fazendo aqui já um depoimento da sede a gente tem no CAU-BR tentado acelerar o quanto antes então eu acho que isso aí até para diminuir viu colega essa sua preocupação mas a gente tem notado agora que está mais rápido está mais acelerado o processo dentro da tramitação no CAU de uma maneira geral bem não temos mais inscritos eu pergunto os colegas se estão informados se podemos entrar em regime de votação se podemos peço que coloque na tela os que acompanham o voto da relatora e da comissão digitam um para aprovar dois para não aprovar e três para abstenção como de hábito então em regime de votação peço que digitem seus votos concluído a votação um minuto só aguardar o voto Mato Grosso do Sul obrigado Celso concluída a votação então aprovado com 25 votos e uma abstenção então eu cumprimento a colega Cássia agradeço pelo trabalho e a comissão de ética e disciplina passando imediatamente ao ponto de pauta seguinte processo ético disciplinar número 299908 2015 relatou o colega Luiz Afonso eu passo a palavra também ao colega Napoleão para encaminhar o assunto por favor Napoleão obrigado presidente Arul esse processo foi também apresentado e distribuído para o conselheiro Luiz Afonso que fez o relato estudou a matéria e aí foi trazido para a última reunião da comissão o relato do conselheiro que foi também aprovado por unanimidade na comissão então eu passaria ao conselheiro Luiz Afonso para fazer a leitura do relato e em seguida a deliberação da comissão para o julgamento bom dia mais uma vez a todos esse é um processo ético em grau de recurso protocolo SICAL número 2999908 2015 relator Luiz Afonso Marcel de Melo passar a lei relatório e voto dos fatos o presente processo trata-se de denúncia do arquiteto e urbanista aqui denominado denunciante em desfavor da arquiteto da da denunciada o representante protocolou a acusação no dia 12 de dezembro de 2007 no crédito Santa Catarina folha 02 a 04 no qual alegou que ao longo do ano de 2016 desenvolveu um processo projeto de quadra coberta para o município de João Ville para posterior execução de 10 quadras padrão em diversas escolas e doou as 10 repetições conforme a ART número 25 87 161 traço 6 foi anexada a denúncia um CD contendo o projeto arquitetônico memorial descritivo imagens folhas 47 79 o denunciante informa que posteriormente a finalização dos trabalhos junto ao município soube da intenção de funcionários da Secretaria de Educação para que fossem executados outros projetos incluindo da referida quadra na oportunidade questionou essa atitude informando que seria necessário o contato e a solicitação aos proprietários do projeto para a utilização da propriedade intelectual alegou alegou que seu projeto foi utilizado inadequadamente e de respeitando as especificações originais desta forma solicitou abertura de processo ético disciplinar para defender o direito autoral e para que fosse averiguada junto aos projetos de escolas municipais estadual possível utilização de replicações não autorizadas anexa denúncia o projeto arquitetônico e o memorial em formato pdf imagens folha 0919 em 16 de dezembro de 2000 e hoje o colégio de inspetores do CREA Santa Catarina emite parecer relatando que não foram encontradas as ARTs de outras unidades de projeto apenas as já identificadas na de número 258761 traço 6 informo que encontraram descaracterização no projeto Pradão ferindo os direitos autorais e a propriedade intelectual do autor cujo fato foi explicado pela prefeitura como sendo alterações necessárias para cumprir determinações de segurança do corpo de bombeiros e bombeiros conclui o relato solicitando que seja encaminhado o processo à Câmara de Arquitetura do CREA Santa Catarina Folhas 20 foi apensa ao processo em meio do denunciante na qual informa os endereços das escolas onde os ginásios foram construídos sem sua permissão o conselheiro direcionou-se ao local para os locais de cada obra concluída elencados na ART Folhas 24 e instrui o processo com fotos Folhas 36 e 37 no dia 6 de janeiro de 2010 foi apensada a ficha de instrução com o relato do colégio de inspetores no qual informa a constatação que além das 10 réplicas assinadas pelo arquiteto denunciante mais 3 unidades foram executadas comprovadamente com a respectiva ARTs assinadas pelo arquiteto e urbanista denunciadas sem a devida autorização do autor as escolas foram visitadas certificando que visualmente os projetos assemelham-se ao apresentado pelo arquiteto denunciante o arquiteto e urbanista denunciado apontado pela prefeitura como responsável pela alteração do projeto foi contatado para que apresentasse defesa referente a denúncias Folha 43 no parecer da câmara especializada de arquitetura levando-se em conta a não manifestação dos denunciados foi liberado que o denunciado e o arquiteto e urbanista fosse notificado por infringir os artigos 17 e 18 da lei 5.194 barra 66 lei que regula o exercício das profissões de engenheiro arquiteto e engenheiro agrônico encaminha o processo à comissão permanente de ética profissional Folha 45 com a finalidade de instruir os autos foi efetuada a juntada dos documentos trazidos no CD anexo Folha 47 dia 1º de abril de 2010 o relatório saneador apresenta o resumo do conteúdo dos autos e as providências serem tomadas quais sejam encaminhar o expediente ao profissional envolvido informando o recebimento da denúncia e o encaminhamento do processo à comissão de ética profissional concedendo-lhe o prazo para se manifestar conforme para primeiro do artigo 9 da resolução 1004 de 2003 do Confeia informa que após o decurso do prazo para manifestações deveria ser designado um relator que analisaria os autos e determinaria a data para oitivo entre os profissionais envolvidos e demais procedimentos necessários Folhas 81 e 82 em 5 de abril de 2010 foi encaminhado a ofício às partes informando que a denúncia foi recebida pelo CREA Santa Catarina analisada pela Câmara Especializada de Arquitetura e encaminhada à comissão de ética do CREA Santa Catarina a fim de instruir os autos solicita que no prazo de 10 dias contada a juntada do aviso de recebimento seja protocolado manifestações sobre os fatos que motivaram para a abertura do processo Folhas 83 e 84 no dia 7 de julho de 2010 certificou-se que decorreu o prazo para a manifestação do denunciado a respeito do fato que consta no processo feito Folhas 87 no dia 6 de abril de 2010 a Câmara Especializada de Arquitetura do CREA Santa Catarina emite notificação ao arquiteto e urbanista denunciado Folhas 94 tendo havido manifestação em 16 de abril de 2010 Folhas 95 e 96 em sua defesa o arquiteto e urbanista denunciado informa que o modelo de Zinásio segue a solicitação básica de outros dois modelos desenvolvidos anteriormente esclarece que como esse projeto juntamente com o Ginávez estava disponível na Secretaria de Educação solicitou executá-lo em outras três escolas para serem pagas conforme o convênio feito pelo Governo Estadual informa que os projetos foram desenvolvidos na Secretaria de Educação pela mesma equipe que desenvolveu o projeto do Ginásio e por esse motivo seria a própria Secretaria responsável por providenciar o contrato com o autor do projeto informa informa ainda que o IPPUJ Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para Desenvolvimento Sustentável de João e Ville não tinha conhecimento dessa cláusula de doação de somente 10 unidades alegadas pelo denunciante esclarece ainda que apesar de constar na ART como doação o denunciante trabalhou em todo o processo para a empresa denunciada contratada da Secretaria quanto às alegações de alterações posteriores e forma que os ajustes foram feitos para atender a legislação atenta ainda que conforme o carimbo do projeto incluso no processo as alterações do projeto também foram devolvidas pela arquiteta e urbanista denunciada contratada pela empresa também denunciada tal como trabalhava o arquiteto denunciante 95 e 96 diante da defesa do denunciado é encaminhada a correspondência à arquiteta também denunciada concedendo um prazo de cinco dias a contar de seu recebimento para manifestação a respeito da defesa apresentada no dia 14 de maio de 2010 a arquiteta arrolada no processo encaminha a defesa quanto aos autos alegados informa que tendo em vista sua titulação de mestre em arquitetura escolar foi contratada como consultora em caráter de emergência para prestar informação e a execução de mudanças necessárias para atender aos órgãos fiscalizadores de vigilância sanitária do corpo de bombeiros isto posto informa que sua contratação foi feita como consultiva e não para elaboração de projeto podendo ser verificada a não existência de ART de colteria conclui ressolicitando a retirada de seu nome do processo disciplinar por falta de justa causa que o justifique folha 104 105 no dia 9 de setembro de 2010 foi realizada audiência para esclarecimento com a presença do denunciado e a comissão de ética profissional do CREA Santa Catarina na ocasião a comissão questionou se o denunciado confirma que os projetos de ginásio que constam das ARTs nº 2671917 traço 4 2671916 traço 6 e 2671915 traço 8 são repetições do projeto do arquiteto denunciante o arquiteto afirmou que a empresa foi contratada por licitação pela Secretaria Municipal de Educação para a elaboração de projeto em questão o denunciado esclarece que efetua repetições pois os projetos haviam sido adquiridos pela prefeitura anteriormente mas que desconhecia o fato de que os projetos não tinham autorização do autor para serem reproduzidos somente posteriormente tomou conhecimento com o recebimento da cópia do processo que a ART referente a doação de projeto autorizava sua reprodução por 10 vezes informação que não consta em contrato foi recebido no dia 9 de setembro de 2010 documento do arquiteto e urbanista denunciado objetando sua defesa quanto às alegações de infrações do direito autorais e propriedade intelectual foram de 118 a 120 um documento esclarece que a prefeitura municipal de Joinville através da secretaria municipal da educação contratou a empresa XXX para executar serviços de projetos de escola e quadros cobertos e descobertos informa que nenhum momento o denunciante mencionou no contexto do contrato omitindo o fato de ser profissional que entregava o quadro da empresa contratada anexa cópia de algum recibo de pagamento entre a empresa e o arquiteto denunciante por esse motivo alega que como o arquiteto autor do processo era contratado a empresa o termo doação que consta no campo do RT honorários não condiz com a realidade pois o profissional havia recebido pelo serviço prestado em 23 de abril de 2008 a empresa XXX assinou novo contrato com a mesma secretaria para dar continuidade na prestação dos serviços com oportunidade em que foram elaborados os projetos de três escolas com ginásio de esporte coberto devidamente revisados e ajustados para atender as legislações e encaminhados para aprovação com a alegação por parte do denunciante de que havia informado que outras repetições não eram autorizadas e seria necessário um contrato e solicitação ao proprietário do projeto declara que não recebeu nenhuma informação por parte da secretaria contratante ou da empresa contratada acrescenta também que não era de seu conhecimento e da equipe do IPPUJ a ART de doação relativo a dez quadras coberta acrescenta que estes projetos desenvolvidos depois de entregas e pagos passam a ser de propriedade da prefeitura podendo essa dispor do projeto como a já conveniente esclarece que por força da lei federal artigo 111 da lei de licitações número 8.666 barra 93 o profissional que se submete ao processo licitatório cede o projeto técnico para que a administração possa utilizar para os fins a que se destina artigo 111 a administração só poderá contratar pagar premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor seja dos direitos patrimoniais a ele relativo e a administração possa utilizar de acordo com o previsto no regulamento do concurso ou no ajuste para sua elaboração em 4 de agosto de 2011 a secretaria de educação de Joinville encaminha ofício ao CREA Santa Catarina apresentando manifestação acerca do processo esclarece que os projetos das três escolas permanecem na IPPUJ responsável pelos projetos envolvidos da administração direta do município em Comento sendo que a secretaria de educação não possui profissionais habilitados para o exceso dessa atribuição desenvolvimento de projetos arquitetônicos e por esse motivo o ORCO atua somente como gestora de contrato com empresas terceirizadas contratadas por licitação por esse motivo a secretaria não disponibiliza servidores para a realização de atos ou prestação de serviço público reservada aos arquitetos e engenheiros mas apenas a verificação de projeto terceiro eximindo-se de qualquer responsabilidade futura visto que os projetos passam pela supervisão do IPPUJ para que seja dado prosseguimento a aprovações no demais ORCO acrescenta que na apresentação da denúncia o denunciante não produz provas contundentes que caracterizam a má fé dos servidores públicos municipais e que deve prevalecer o princípio da supremacia do interesse público com finalidade de administrar e atender o interesse da sociedade folhas 166 e 168 em 30 de março de 2002 o processo é encaminhado ao CAL Santa Catarina folha 179 em 16 de junho de 2003 assessoria do CAL Santa Catarina encaminhe ofício ao arquiteto e denunciante informando que o processo encontra-se em tramitação sob a responsabilidade da UGAL Santa Catarina e solicita esclarecimento para a instrução processual folhas 171 e 172 vencido o prazo sem manifestação do interessado em 12 de março de 2015 a comissão de ética e disciplina do CAL Santa Catarina emite relatório para ser fundamentado e conclui pela aplicação da penalidade a advertência reservada ao arquiteto e urbanista denunciado como estabelecido no artigo 71 alineado a lei 5.194 de 66 e artigo 52 parágrafo 1º da resolução 1004 barra 2003 folha 188 e 191 no dia 24 de abril de 2015 o plenário do CAL Santa Catarina aprova na íntegra as conclusões contidas no relatório para ser fundamentado da sede CAL Santa Catarina e por unanimidade decide pela aplicação da penalidade de advertência reservada ao arquiteto denunciado folha 197 e 198 em 12 de maio de 2015 foi encaminhado para a ciência as partes contra a decisão do plenário do CAL Santa Catarina informada a possibilidade de interpor recurso no prazo 60 dias da juntada do aviso de recebimento folha 199 a 202 em 24 de julho de 2015 o arquiteto e urbanista denunciante apresenta recurso ao CAL Santa Catarina informa que não considera justo receber uma sentença sem ser chamado para expor suas versões dos fatos no CAL após sua transferência do CAL Santa Catarina expõe que o projeto foi somente implantado atendendo a solicitação e orientação da Secretaria de Educação escalece ainda que o projeto original foi alterado para que se proceda ao fechamento das laterais para a proteção das chuvas a outra alteração se deu em virtude de solicitação do Tribunal Eleitoral que orientou pela alteração da cobertura que lembrava a estilização de um tucano representação do partido do então prefeito e que trouxe prejuízos à prefeitura acrescenta que o denunciante por ser concursado e ter trabalhado por empresa subcontratada da prefeitura elaborou um modelo de quadra coberta mas tendo a ciência que mais unidades poderiam ser executadas além da listada por eles no documento folha 204-205 em 26 de agosto de 2015 o denunciante interpõe contra razões ao recurso interposto pelo arquiteto e urbanista denunciado no dia 3 de setembro de 2015 o processo foi encaminhado ao CalBR para julgamento em grau de recursos folha 240 em 6 de novembro de 2015 o conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mello foi designado de relator da sede posto o relato passo a analisar o recurso considerando que o denunciante e o arquiteto urbanista denunciado não apresentaram fatos novos em seu recurso ao CalBR considerando que na época da denúncia e dos fatos ocorridos o CalBR não havia sido criado e por esse motivo o processo não poderia ser analisado pela lei de criação do CalBR e nem pelo código de ética e disciplina do CalBR o referido processo foi analisado pela lei 5194 barra 66 e pelas resoluções nº 1002 barra 2002 e 1004 barra 2003 do Confeia considerando que o arquiteto e urbanista denunciado infringiu o disposto no artigo primeiro da lei 5194 barra 1996 o qual segue transcrito abaixo artigo 18 as alterações do projeto ao plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha liberado considerando que o arquiteto urbanista denunciado infringiu o seguinte princípio ético conforme estabelece a resolução 1002 barra 2002 do Confeia conforme descrito abaixo artigo 10 no exercício da profissão são condutas dadas ao profissional quarto nas relações com os demais profissionais a linha A intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular salvo no exercício de dever legal voto ante o exposto mantenham essa ação de advertência reservada aplicada pela decisão plenária do Caos Santa Catarina no dia 24 de abril de 2015 ao profissional arquiteto e urbanista denunciado conforme artigo 71 alineado a lei 5.194 barra 1966 e artigo 52 para a primeira da resolução 1004 2003 recomendo ao Caos Santa Catarina a abertura de processo ético disciplinar para apuração de possível irregularidade de falta ética do arquiteto urbanista denunciante apontados nos autos do processo em relação ao aspecto de direito patrimonial de autoria conforme a lei de direito autorais nº 1610 de 1998 Brasília 3 de dezembro de 2015 Luiz Afonso Marcelo de Mello conselheiro relator era isso presidente colega Luiz Afonso quer ler a deliberação plenária por favor do o 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 protocolo processo calo 29.99.08.2015 recurso em processo ético disciplinar deliberação número 057 de 2015 da sede não consegue ler o lucro aqui já consegui já consegui presidente protocolo cicalo 29.99.08.2015 interessado sigilo processo ético em grau de recurso deliberação plenária dpo br número 049 de 2015 aprova a deliberação número 057 de 2015 da sede calo br de 3 de dezembro de 2015 plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do brasil calo br um exercício das competências prorrogativas que trata a sessão um artigo não do regimento geral calo br reunido ordinariamente em brasília no dia 14 de 14 de dezembro de 2015 após análise do assunto empígrafos e considerando o disposto no inciso 10 para o artigo 9 da resolução número 33 do calo br regimento geral que determina que compete ao plenário do calo br julgar em grau de recurso as questões decididas pelo calo f considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do calo br que determina que a decisão proferida pelo calo f as partes poderão interpor recurso com efeito suspensível plenário do calo br e considerando o relatório e voto do relator conselheiro luiz afonso marcial de melo referente ao processo ético disciplinar protocolado cical número 29 9908 2015 aprovado por unanimidade pela comissão de disciplina do calo br através da deliberação número 057 2015 sede calo br de 4 de dezembro de 2015 deliberou aprovada a deliberação número 57 2015 da sede calo br de 3 de dezembro de 2015 a qual conhece o recurso porém nega aprovimento mantendo a decisão proferida pela plenária do calo tacar tarina a calo determina a aplicação da penalidade de advertência reservada por solitar que o presente processo seja encaminhado ao calo de origem para aplicação da sanção da decisão do plenário do calo br não cabe mais recurso transitando sem julgada decisão essa deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação brasilia 14 2015 haroldo piero vilar de queiroz presidente do calo br obrigado colega luiz afonso em discussão colega gislaine eu fiquei em dúvida no final do voto do relator está ali eu recomendo ao calo santa catarina abertura de processo ético disciplinar para apuração de irregularidades contra o denunciante então tenho duas perguntas primeiro por que motivo claro que está ali a legislação mas eu queria entender por que e segundo por que que isso aí não está constando lá na deliberação plenária ok conselheira o primeiro motivo dessa recomendação foi uma uma decisão porque em várias partes do processo de lei o denunciante diz que doou os processos projetos para a prefeitura e depois dentro do processo aparece um monte de recibo que ele recebeu pela firma que foi contratada em licitação pela prefeitura tudo bem agora tudo bem eu acho que deveria constar né se é para ir adiante isso daí teria que constar na deliberação plenária ou não aí não tudo bem vamos lá pela ordem colega lana o recurso o recurso é se houve ou não infração ética com a sanção para a infração o outro é recomendação ao ao conselho de origem para instaurar um processo de ofício então isso aí é uma recomendação da da comissão ela não é uma decisão plenária a decisão plenária é sobre a sanção ou não se será a sanção será mantida a sanção ou não e se vai ter uma nova sanção eu posso fazer mais uma por favor de nem como é que essa informação chega ao caldo de santa catarina então é feito o processo volta completo com o voto do relator então através disso ele fica sabendo que é uma recomendação eu vou fazer uma sugestão porque eu tinha a mesma dúvida da colega gisleine como isso chegaria não é viu só um instantinho aqui eu vou deixar uma sugestão então para a comissão de ética que encaminhe uma se assim concordarem que encaminhe uma uma solicitação e a presidência fazer um ofício dizendo que consta da da deliberação da comissão essa recomendação por tais motivos para que possa chegar formalmente aquele conselho né por intermédio do seu presidente então se a comissão assim entender encaminhe e eu remito colega claudemir depois colega tostos bom dia luiz alfonso na realidade eu gostaria meu amigo você que você já relatou mas contar assim um resumo finalidade envolve três três momentos pessoas e resumisse e principalmente se a pessoa que tá que modificou ela é servidora pública não para mim não ficou muito bem bem claro por favor olha eu posso até falar mas eu eu na minha na nossa posição nós temos que julgar o recurso do pedido o recurso é o seguinte um pede para que o arquiteto seja penalizado e o outro pede para que não seja mas para contar o seguinte ele disse que doou os projetos à prefeitura não o calde santa catarina quando começa a analisar é constata que tem vários recibos de recebimento por projeto feito a empresa que é que ganhou uma licitação para desenvolver projeto entendeu é por isso foi feita pela mesma empresa ou foi uma outra pela mesma empresa mas pela pela mesma empresa com com como é que se esconde citação de novo fizeram outro processo licitatório fazer modificações e da mesma empresa um tinha saído o outro entrou o presidente só para concluir o pensamento em relação a essa questão de de projetos envolvidos na prefeitura né eu sou eu sou servidor de prefeitura então há 20 anos eu sou funcionário já fiz projetos e tudo mais e isso aí muito é muito peculiar a questão do de autoria de uma coopção e de uma quadra de esportes é que a prefeitura o momento que ela tem um projeto rolando dentro de uma secretaria de infraestrutura ou de obras é as gestões mudam as gestões mudam os registros também se modificam os técnicos se modificam né e às vezes essa questão de utilizar um projeto que foi construído na administração com uma outra né com decorrer do tempo pela multiplicação isso é muito é muito fraco na é muito fágio dentro dessa é porque a leitura da da de como funciona a administração municipal das prefeituras né eu tiro isso muito por nós assim e às vezes me preocupa muito a penalidade por isso que eu perguntei é um servidor que não é porque realmente vamos lá isso aí é só uma uma repetição olha gente há uma solicitação de questão de ordem aqui agora eu quero registrar que esse assunto é acessório ao processo né o processo é só o recurso a partir do momento que ele foi incorporado e trazido é para o bom entendimento às vezes é necessário haver o pedido de esclarecimento então se não deve vir ao plenário por ser acessório por não por não é é se importar né talvez fosse melhor que não constasse né do do relato não sei aí a critério a discussão da comissão de de ética né porque nós não podemos é ver cortar a palavra vetar a palavra de um conselheiro né no meio da sua manifestação não é eu não me sinto nenhum de nós se sentiria bem tendo que fazer isso mas eu eu passo aqui a questão de ordem do colega napoleão é preciso considerar o regimento em matéria do julgamento então nós não podemos entrar no mérito porque nós estamos atendendo a um recurso né é uma recomendação do relator que vai lá ao conselho estadual o conselho estadual vai considerar essa recomendação não mas a gente tem que ter cuidado porque é para que nós não entremos assim no debate do mérito do que aconteceu na primeira instância que já foi julgado a gente tem que ter cuidado só isso obrigado napoleão eu vou vamos lá vamos adiante alguma inscrição a mais assim temos aqui o disco colega tostes e na sequência não sei se a colega lana ainda não colega maria liza colega tostes a minha observação é apenas sobre o o final na questão da recomendação o que lendo aqui todo material eu fiquei em dúvida sobre a credibilidade do denunciante a partir do final porque quando é colocado a recomendação de que seja aberto um processo ético ela assim bem existe a discussão do mérito napoleão mas assim o plenário também tem que ter o entendimento conceitual daquelas questões que estão sendo postas relativa a isso então essa observação que eu estou fazendo é não é uma pergunta específica ao ao relator mas se de repente essa recomendação ela não traria nenhuma situação de desajuste para a finalização desse processo tóche obrigado tóche o relator eu acho que não só tóche porque em todo o relato que vem sempre está só e quando a gente descobre no final lá da pedido de recurso é que anexo e recibo que ele recebeu e ele não doou como o recurso não é sobre ele eu só recomendei para que se tiver indícios o cal santa catarina abra porque eu estou julgando o que ele está pedindo que é a não como é que se diz não sanção de advertência reservada e o outro pedindo que ele seja sancionado a mais na realidade ele infringiu pela mil e quatro lado confere e infligiu ele mexeu no projeto do do denunciante era só isso com a constatação do recibo que está recomendando que se tiver indícios lá ele abra um processo obrigado do afonso colega maria elisa na sequência colega lana acho que o plenário precisa ter o cuidado que napoleão falou no julgamento do processo já que a gente está julgando apenas o recurso as questões de esclarecimento são óbvias mas eu sugeriria que após a votação essas questões acessórias que são trazidas pelos processos de ética exatamente o que mostra esse universo da atuação elas possam ser debatidas nesse fórum então nesse processo por exemplo tem as questões relativas a projetos padrão uma discussão nossa antiga em relação ao direito autoral então há algumas questões que a gente precisa se dedicar um pouco fora do julgamento após a votação talvez pudesse abrir algum espaço para essa questão para que a gente possa levar para as nossas comissões e refletir melhor obrigado lana ou maria elisa perdão colega lana na sequência colega renato doutor eduardo me corrija ou me complemente se for necessário a questão é que quando a gente julga processos éticos muitas vezes tem coisas que não estão nem na nossa regulamentação mas que a gente não pode desconsiderar porque são parte da legislação brasileira então como essa questão do direito autoral o processo o conselheiro tocha se encerra aqui com a sanção àquele arquiteto ao denunciado quando se sugere uma abertura de novo processo é um novo processo agora a gente não pode desconhecer quando a gente julga um processo que há indícios fortes de uma outra contravenção como foi o caso daquele processo que foi votado aqui do cal amazonas se você está lembrado eu sugeri a abertura de três processos de ofício e foram abertos o conselheiro do amazonas de manaus inclusive disse no nosso último seminário ampliado que provavelmente o processo novo vai vir para cá em grau de recurso de novo a gente não pode desconhecer isso então nós estamos julgando o mérito daquilo que foi pedido solicitado mas a gente está remetendo para abrir um novo processo de ofício que faz parte das funções do conselho então é isso que está sendo feito agora realmente a Maria Elisa tem razão tem muita coisa quando a gente julga processo ético que é complicado porque a gente tem que remeter à legislação brasileira obrigado, Leandro colega Renato Nunes bem, só um comentário primeiro primeiro avisar que o calor dos debates desse parecer fez com que a comissão de ética fosse visitada por alguns colegas naquele ano para saber o que estava acontecendo mas, na verdade, nesse processo independente da conclusão que se chegou mostra o que é meio recorrente uma total falta de adequação dos contratos de prestação de serviço em que eles vêm acumulando vícios históricos do tempo do CREA nesse caso uma empresa foi contratada por licitação para fazer os projetos um arquiteto dessa empresa fez os projetos de repente ele sai com uma linha própria pedindo, fazendo doação e posteriormente doou 10 mas se construíram outros então a própria empresa que tinha sido titular daquela contratação põe um outro arquiteto para fazer as arrumações então não há um cuidado no contrato de origem como não há em qualquer prefeitura isso a gente está sabendo eu levanto isso porque talvez seja um tema para a gente se preocupar por exemplo, você pega entidades privadas tipo o SESC o SESC que contrata muito projetos de arquiteto não há uma falha contratual porque é tão cercado de cuidados de experiência passada que os arquitetos se sentem seguros quando fazem esses contratos com a prefeitura com a prefeitura não então talvez esse trabalho esse processo dê essa luz essa sinalização nós temos que talvez trabalhar com os contratos e é isso obrigado Renato não há mais inscritos sobre a sugestão da Maria Elisa eu vou propor levar esse assunto ao conselho diretor para conversarmos um pouco sobre os encaminhamentos e discussões dos processos éticos para ver se pode sair uma orientação sobre relatos e discussões para não haver mais certas dúvidas que tenham ocorrido aqui sobre o que pode e o que não pode ser discutido está certo? aí sendo o caso a matéria vai ou para a comissão de organização ou para a própria comissão de ética e tudo para estabelecermos um procedimento em que possamos inclusive aproveitar e pautar determinadas discussões específicas não há mais inscritos eu pergunto ao relator se tem alguma observação complementar obrigado não, deu para ouvir aqui está com problema o microfone? não, presidente não tem nenhuma coisa não é porque o nosso esses processos aí que realmente são complicados envolve muita coisa principalmente, presidente esses que vem de 2006 lá do CREA do CONFEA sabe? porque quando a gente vai ver as sanções só pode sancionar nisso nele eu até fiquei impressionado que você só pode dar a suspensão pela resolução do CONFEA se for um crime infamante e esse crime infamante nem está no código penal está no estatuto da OAB sabe? obrigado os conselheiros bom o que nós vamos votar é o é o projeto de liberação plenária tá bem? aquilo é que está em discussão aquilo que será votado né? então os que acompanham né? o o voto do relator digitam um para aprovar os que discordam dois e os que se abstêm três então em regime de votação peço que digitem seus votos concluída não, ainda não ainda não concluída a votação o resultado aprovado com 23 votos contra um que recusa e duas abstenções então concluído cumprimento o colega Luiz Afonso relator e a comissão de ética pelo trabalho desenvolvido e passo imediatamente ao projeto de liberação seguinte também de processo ético disciplinar número 006 de 2000 perdão número 304 261 de 2015 da comissão de ética que terá como relator o colega Renato Nunes eu passo a palavra ao colega Napoleão para encaminhar coordenador da comissão de ética para encaminhar o ponto de pauta Napoleão por favor obrigado presidente Haroldo então passaria a palavra ao conselheiro Renato Nunes para ele fazer a leitura do relato que ele fez que foi aprovado por unanimidade na comissão e em seguida a deliberação da comissão que submete ao plenário para julgamento obrigado conselheiro processo protocolo sical número 304 261 de 2015 processo ético em grau de recurso dos fatos o presente processo trata de denúncia do senhor denunciante aqui denominado denunciante em desfavor do arquiteto urbanista ora denominado denunciada o representante protocolo denúncia no cal goiás no dia 21 de novembro de 2012 alega que contratou o arquiteto denunciado para desenvolver o projeto de reforma da obra de sua residência informa que após a assinatura do contrato e recebimento de 50% do valor acordado o arquiteto não entregou o projeto em tempo hábil mesmo com reiteradas cobranças em virtude da urgência pois a obra seria para a reforma de um espaço de eventos no qual retira seu sustento o denunciante informa que foi obrigado a executar parte da obra sem o projeto solicita a restituição do valor pago bem como a multa por rescisão do contrato folhas 2 e 3 anexa o recibo e pagamento ao denunciado e contrato de prestação de serviço de elaboração de projeto arquitetônico e execução de reforma folhas 4 a 15 em 7 de fevereiro de 13 o coordenador da comissão de ética e exercício profissional do calgoiás relata e a comissão acata a denúncia solicitando que o denunciado seja informado para manifestar-se no prazo de 10 dias da juntada do aviso de recebimento aos autos que foram devolvidos devido a mudança de endereços folha 19 no dia 28 de julho de 2014 o profissional denunciado comparece à sede do calgoiás e tem conhecimento da denúncia diante disso protocolo a defesa na qual apresenta fatos e argumentos descritos na defesa realizada por seu advogado no processo em curso na vara civil 4 em sua defesa o denunciado alega que não houve descumprimento do contrato pois conforme as cláusulas contratuais a execução de toda a obra e desenvolvimento do projeto legal dependeria do licenciamento da edificação junto à prefeitura de Goiânia e que havia ficado a cargo do denunciante a viabilização dessa aprovação informa que sem essa regularização estaria legalmente impedido de iniciar qualquer obra acrescenta que esteve no local da intervenção para registros fotográficos e medição da estrutura existente o denunciado informa ainda que a pendência do alvará de aceite do imóvel objeto do contrato inviabilizou qualquer andamento dos serviços e opina que o contrato foi rescindido por culpa do denunciante que não apresentou os documentos necessários para licenciamento da obra informa ainda que os projetos foram entregues com desenhos técnicos e maquete eletrônica e prestou orientações e esclarecimentos por e-mail anexos telefone e pessoalmente tendo sido colocado tendo sido colocado placa com seus dados profissionais no local da intervenção finaliza informando que o contrato não pode ser integralmente respeitado por conta de um engano do denunciante que não providenciou a documentação frente aos órgãos competentes tendo emitido um alvará de micro reforma que não correspondia ao objeto contratual folhas 27 a 74 no dia 11 de novembro de 2014 o conselheiro relator da sede cal goiás emite relatório e parecer fundamentado quanto ao processo sendo favorável ao arquivamento do processo o relatório foi aprovado pela comissão de ética do cal goiás e encaminhado ao plenário do cal goiás para análise e parecer em primeira instância folhas 75 e 79 em 26 de novembro de 2014 o plenário do cal goiás sugere o arquivamento do processo por entender que a alegação não se encontra no âmbito da competência do cal goiás e considera que não houve falta ética configurada folhas 80 e 83 no dia 15 de dezembro de 2014 o denunciante encaminha recurso ao cal goiás informando que ao contrário do que o profissional denunciado alega nunca houve entrega de nenhum projeto arquitetônico acordado de forma que a alegação de culpa do contratante não é verdadeira pois o próprio arquiteto se comprometeu a finalizar a licença junto aos órgãos competentes reitera ainda que após o pagamento da primeira parcela do denunciante o arquiteto jamais deu respostas ou satisfação frente aos seus apelos conclui que se sente lesado pois efetuou o julgamento de uma parcela do serviço que jamais foi iniciado e informa que impetrou ação judicial para demais providências folha 90 anexa ao recurso e-mail e certidão de notificação dirigida ao arquiteto denunciado diante do fato de não se encontrar em endereço certo folhas 91 a 100 no dia 29 de setembro de 2015 o processo foi encaminhado ao CalBR para julgamento em grau de recurso folha 105 e em 6 de novembro de 2015 o conselheiro Renato Martins Nunes foi designado relator do processo na sede de CalBR posto o relato passo a analisar os recursos considerando que as folhas 60 a 63 do processo contém o estudo preliminar em nível de anteprojeto completo plantas cortes e elevações corroborando assim as considerações da defesa do denunciado de folhas 64 a 74 voto ante o exposto dou provimento ao recurso do denunciado e voto pelo arquivamento do processo nos termos da deliberação plenária número 20 de 2014 do Calgoiás folha 83 Brasília 4 de dezembro aí deliberação plenária protocolo fiscal 304 261 2015 deliberação plenária DPO BR barra 0049 prova deliberação 061 da sede de CalBR do plenário do conselho da arquitetura do exercício de que se trata sessão 1 artigo 9 regimento geral do Calvierre reunido ordinariamente em Brasília DF no dia 14 de dezembro 2015 após análise do assunto empígrave e considerando o disposto no inciso 10 artigo 9 da resolução 33 do Calvierre regimento geral que determina que compete ao plenário do Calvierre julgar em grau de recurso às questões decididas pelos CAUs UF, considerando o disposto no art. 33 da Resolução 34 do CAU-BR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recursos, com efeito suspensivo, ao plenário do CAU-BR, considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo fiscal 304-2001-15, aprovado por ano eliminado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, através da Deliberação 061-2002-2015, CAU-BR, de 4 de dezembro de 2015, deliberou, um, aprovar a Deliberação 061-2015 da sede CAU-BR, de 4 de dezembro de 2015, a qual conhece o recurso e dá provimento pela manutenção da decisão proferida pelo plenário do CAU-Goiás, a qual determina o arquivamento do presente processo ético-disciplinar. Dois, por solicitar que o presente processo seja encaminhado ao CAU de origem, para arquivamento da decisão do plenário do CAU-BR, não cabe mais recurso transitando-se em julgado a decisão. Essa Deliberação Plenário entra em vigor na data de sua aprovação. Obrigado, Renato. Em discussão, o colega Fernando Costa. Para melhor compreensão, conselheiro, o plenário do CAU-Goiás aprovou o arquivamento do processo que tem como denunciante uma pessoa. Então, a decisão do plenário foi pelo arquivamento. Quem protocolou o recurso foi o denunciante. O denunciado se defendeu do recurso, mas quem protocolou foi o denunciante. Então, o que estranhei é que, na deliberação, no voto do conselheiro e na deliberação da comissão, estão constando que dá aprovimento ao recurso do denunciado. Está errado, não é? Tanto a deliberação quanto o relato. Eu notei isso agora na leitura. O que estamos julgando aqui é a deliberação plenária, que não tem esse erro, mas foi só para a melhor compreensão. É uma correção. Então, pode editar a correção, Renato, por gentileza? Não pode. Aqui? Na nossa deliberação. Na nossa não está... A nossa está certa. Não consta, o cenário está certa. Está bom. É na deliberação plenária. Na comissão era o relato. Certo. Mas na deliberação que nós vamos aprovar está correta. Está correta. Que nós vamos votar. Perdão. Alguma... Podia corrigir, se quiser. Alguma outra... Alguma outra inscrição? Os colegas estão informados. Podemos entrar em regime de votação. Então, peço que coloque o sistema na tela. Os que acompanham, os que aprovam a deliberação, o projeto de liberação apresentado digitam uns, que discordam dois, abstêm três. Em regime de votação. Goiás. Está certo. Entendi. Mas não se abstém? Eu não entendo. Bom, vamos lá. Ausente. Está bom. Então, vamos lá. Concluída a votação. Então, aprovado com 23 votos e uma abstenção. E a colega de Goiás declara impedimento. Então, cumprimento aí o colega Renato Nunes e a comissão. Agradeço pelo trabalho. E vamos adiante. Eu vou sugerir uma... Eu encaminhei uma dúvida aqui. Eu vou sugerir que nós passemos ao item 6.5, depois retornaremos ao 6.4. O 6.5 é o projeto de liberação plenária que aprova o calendário de reuniões do CalBrasil para 2016. Peço que coloque na tela, Rodrigo, Poliana, quem estiver... Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. O que nós vamos aprovar aqui é apenas o calendário das reuniões plenárias ordinárias, das reuniões das comissões especiais e ordinárias, do conselho diretor, naturalmente, e do colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo. Então, os diversos seminários, etc., esses nós estamos deixando para uma próxima deliberação, em janeiro, provavelmente, após, de janeiro ou fevereiro, após uma discussão sobre o encadeamento desses seminários, como já discutimos aqui em outra oportunidade, para viabilizar uma maior participação dos conselheiros nos eventos do CalBrasil. Então, vamos discutir aqui especificamente as reuniões plenárias, comissões e colegiado oficial. Para janeiro, então, está prevista a reunião nos dias 12 e 13, as plenárias ordinárias nos dias 12 e 13, e as comissões ordinárias 14 e 15. caso alguma comissão especial precise fazer uma reunião, ela será convocada extraordinariamente para a data sugerida pela comissão especial, é a proposta do conselho diretor, solicitando que desse prioridade ao dia 16, para o aproveitamento de passagens. Está certo? Está certo? Fevereiro. Vamos nos abster aqui do... Bom, no caso do seminário legislativo, esse seria bom que nós também avaliássemos, porque envolve solicitação de local lá na Câmara dos Deputados, e tudo, e participação de comissões daquela casa. Então, nos dias 17 e 18, reunião do CEAL, sendo que no segundo dia, os colegas do CEAL já se engajariam no seminário legislativo, acontecendo no dia 18 e 19. Dia 24, conselho diretor, 25, plenária ordinária, e 26, plenária ampliada. Adiante. Março. Nove comissões especiais, 10 e 11, comissões ordinárias. Por favor, desconsiderem aquela do fundo de apoio. Dia 30, conselho diretor, 31, plenária ordinária, e 1º de abril, também plenária ampliada. Plenária ordinária, perdão. Está certo? Então, continuando em abril. 7 e 8, reunião do CEAL, 13, 14 e 15, comissões, 27, 28 e 29, conselho diretor e plenárias. Plenária ordinária. Maio. 4, comissões especiais, 5 e 6, ordinárias. 18, conselho diretor, 19, plenária ordinária, 20, plenária ampliada. Junho. 1, 2 e 2 e 3, comissões, iniciando pelas especiais e 2 e 3, ordinárias. 15, conselho diretor, 16 e 17, plenária ordinária. 23 e 24, CEAL. Desconsiderem o CSC ali também, porque vai entrar na discussão junto com os seminários e tudo. Junho. 6, 7 e 8, comissões, 20, conselho diretor, 21 e 22, plenárias. Plenária ordinária. Agosto. 3, comissões especiais, 4 e 5, comissões ordinárias. 17, conselho diretor, 18, plenária ordinária, 19, plenária ampliada, 25 e 26, CEAL. Setembro. Perdão. No último dia de agosto, comissões especiais. No dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, comissões ordinárias. 21, conselho diretor, 22 e 23, plenária ordinária. Outubro. 5, comissões especiais, 6 e 7, comissões ordinárias. 13 e 14, CEAL. 19, conselho diretor, 20 e 21, plenária ordinária. Novembro. Comissões ordinárias, 3 e 4, conselho diretor, 16, plenária ordinária, 17 e 18, comissões especiais, dia 30. Dezembro. Comissões ordinárias, primeiros e 2, CEAL, 8 e 9, 14, conselho diretor, 15, plenária ordinária, 16, plenária ampliada. Foi o que resultou da discussão no conselho diretor no último sábado, no penúltimo sábado. Apresento a discussão dos colegas. Colega Wellington. Eu verifiquei que não tem uma data prevista para reunião nem em janeiro nem em fevereiro das comissões especiais. considerando que já teve a reunião da comissão especial esse mês, que não tem como a gente deliberar para uma reunião extraordinária, eu quero saber como a gente poderia proceder nesse caso. Eu não sei se esperaria a nova configuração da comissão para depois decidir. Eu queria uma informação como a gente poderia proceder nesse sentido. para evitar que a gente passe dois meses sem a reunião. Veja, não há problema. Se o colega ouvir a atual composição da comissão e a comissão precisar, pode colocar janeiro, por gentileza? O que nós tínhamos previsto é que no dia 12 e 13, num dos dois dias, nós vamos eleger as comissões e depois as coordenações, que eu acredito que não deve ter grande modificação, e as comissões já se reuniriam 14 e 15. E, como eu disse aqui, no próprio conselho diretor ficou decidido que, se o atual coordenador entender que é importante pautar uma reunião no mês que vem, seja da CRI, seja da comissão eleitoral, enfim, de qualquer uma das comissões estaduais especiais, pode solicitar e a gente coloca como uma reunião extraordinária, sem maior dificuldade. Então, se houver essa necessidade, depois você nos encaminha, está bem? Alguma outra observação, sugestão? Como? Março? Março? Abril? Fevereiro? Volta em fevereiro? Volta em fevereiro, por favor. Em fevereiro não foi agendada nenhuma comissão. Nenhuma comissão. Isso já foi uma proposta que veio, assim, suponho que as comissões tenham sido ouvidas. pode voltar. Havia uma dificuldade, eu me lembro bem, ali por conta de carnaval, logo no início e tudo. Bom, se houver alguma proposta de inclusão de uma reunião das comissões ordinárias e especiais, pode ser apresentada agora aqui, para fevereiro. Deixa fevereiro na tela? Sim, boa, vai se reunir em fevereiro. Se alguma comissão tiver necessidade de uma reunião extraordinária, inclusive, qual foi a data que nós aprovamos em fevereiro, eu não lembro, mas a gente pode botar. Mas só as que tiverem necessidade, Sim. Só as que tiverem necessidade de reunião em caminho e a gente organiza e faz uma convocação especial. Está bem? Colega Napoleão? Nós estamos prevendo uma reunião da comissão de ética e disciplina nos dias 12 e 13 de fevereiro. Desculpe, então, no dia 11 e 12 de fevereiro, em virtude... 11 e 12, quinta e seis. Tudo bem. Em virtude dos processos que estão pendentes. Perfeito. Então, eu só peço que os que já tiverem data prevista, nos encaminhem ali a colega Daniela, a secretaria-geral, para juntarmos tudo e já providenciarmos. Está bem? Inclusive, espaço e tudo, se houver necessidade. Alguma... alguma sugestão ou pedido de esclarecimento a mais? Não? Os colegas estão informados, então, podemos votar esse calendário? Podemos? Então, peço que coloque na tela o sistema de votação. 6.5, se não me engano. Isso, 6.5. Então, os que aprovam o calendário e digitam 1, os que não concordam 2, os que se abstêm 3. Então, em regime de votação. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Então, concluído. estão aprovados com 22 votos, com um voto contrário da Paraíba e uma abstenção. Pois não? Justificar o meu voto contra é o seguinte. Quando eu tenho uma programação de férias de família já programada, ainda isso não poderia ser revertido, ficaria incoerente, eu sei favorável a um calendário que justamente aprova uma reunião logo no início do ano da qual eu vou faltar, só por uma questão de coerência. Mas eu, digamos assim, tacitamente, eu aprovo o calendário, sabendo que a conveniência é geral, essa. Mas apenas por uma questão de coerência, eu coloquei o voto. Obrigado, Wélio. Fica registrada então a declaração de voto contrário do colega representante da Paraíba. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. esclarecida aqui uma dúvida que eu tinha tido sobre a nossa resolução 25. Vamos entrar então, vamos retornar aqui ao item 6.4. Item 6.4. Projeto de liberação plenária para indicação de CAU-F responsável por julgamento do processo ético-disciplinar número 006-2015 do CAU-Pernambuco por impedimento do CAU-de origem. Os colegas recordam quando nós discutimos a resolução número 25 que ficou estabelecido aliás, foi uma alteração da resolução 25 feita pela resolução 102. Eu vou ler aqui então o artigo 7a. Nos processos ético-disciplinares em que a comissão de ética e disciplina do CAU-F constatar que mais da metade dos conselheiros estaduais esteja impedido de atuar, deverá solicitar ao CAU-Brasil que em decisão plenária indique outro CAU-F para fazer a instrução e julgamento do processo em primeira instância de deliberação. Parágrafo 1º, também incluído pela resolução 102. Na indicação do CAU-F para instrução e julgamento do processo, o plenário do CAU-Brasil deverá considerar o menor custo com deslocamento de pessoal, realização de oitivas e coleta de depoimentos. Parágrafo 2º, as custas processuais, tais como cópias, porte, remessa, notificações, dentre outros, na hipótese do capítulo desse artigo, correrão por conta do CAU-F indicado, excetuando-se destas as diárias e passagens que serão em cargo do CAU-F de origem da denúncia. Então, no caso que nós estamos tratando aqui, é uma denúncia ética no qual todos os membros do CAU-Pernambuco se sentem impedidos de julgar. Então, seguindo essa orientação da resolução, a assessoria aqui das comissões e a administração do CAU-Brasil avaliaram, pelo critério de menor custo com deslocamento de pessoal, e deduziu que a melhor relação seria obtida no CAU-Paraíba. Então, essa é a indicação da presidência, tendo ouvido aqui a assessoria, e que submeto aqui a discussão do plenário. Eu vou ler a deliberação, então, determina a distribuição de processo ético-disciplinar a CAU-F não impedido. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CAU-Brasil, reunido ordinariamente em Brasília no dia 14 de dezembro de 2015, após análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto no artigo 7A da resolução número 25 do CAU-Brasil, que determina que, quando mais da metade dos conselheiros estaduais estiver impedida de atuar, competirá ao plenário do CAU-Brasil indicar outro CAU-UF para fazer a instrução e julgamento do processo e, considerando o encaminhamento do processo ético número 006 de 2015 do CAU-Brasil, do CAU-Brasil, solicitando a indicação de outro CAU-UF para realizar a instrução e julgamento do mesmo em primeira instância, tendo em vista o impedimento plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, deliberou encaminhar o processo ético-disciplinar número 006 de 2015 do CAU-Brasil do CAU-Brasil ao CAU-Paraíba para devida instrução e julgamento. Em discussão, se algum dos colegas tiver alguma dúvida ou sugestão ou recomendação, por favor, se manifeste. Se todos estiverem bem informados e pudermos votar, entraremos em regime de votação. Então, em regime de votação, quem estiver de acordo, quem homologa, digita um, os que não concordam, dois, os que se abstêm, três. Em regime de votação. Mato Grosso do Sul. Concluída a votação. Aprovado com 22 votos, com uma abstenção do CAU-Pernambuco, do conselheiro por Pernambuco. Então, aprovado. Agradeço aí a assessoria pelo apoio. Podemos entrar no item 6.6, são ainda 10 para meio-dia, nós poderíamos ir até meio-dia e meia. há uma sequência grande de nomes aqui, que trata, vamos dizer, tratados aqui pela Comissão de Ensino e Formação para Homologação de Registros Profissionais, Diplomados e Instituições de Ensino Estrangeiras. Já li aqui a relação de nomes e já foi acertado na reunião do Conselho Diretor um procedimento mais ágil aqui para aprovação. como todos os textos são similares, o colega Fernando Costa, coordenador da comissão, vai apresentar o assunto em bloco, se algum dos colegas quiser fazer um destaque, retirar algum dos itens para discussão específica, poderá ser tirado. Não foi isso, Fernando, que nós combinamos? Pode, por favor, então orientar a discussão? Eu passo a palavra aqui ao colega Fernando. Os processos foram agrupados por tipo, nós temos ali um resumo na tela, nós temos cinco processos que são decorrentes do acordo de cooperação entre a UBR e a Ordem dos Arquitetos. Só chamando a atenção que todos eles estão cumprindo o prazo estipulado no acordo, nós estamos conseguindo agora deliberar em comum acordo com as comissões de ensino dos estados, estamos conseguindo deliberar dentro do prazo acordado de 60 dias, desde a instrução completa do processo. Então, são três processos de registro definitivo e dois temporários. A diferença do definitivo para o temporário é que o definitivo o interessado já tem visto de permanência no país e o seu diploma tem que ser revalidado por instituição nacional credenciada. e o temporário ele não tem a revalidação do diploma, é um registro que se dá apenas em cima de um contrato de trabalho provisório com tempo determinado pelo contrato de trabalho. E, na tabela de baixo, os definitivos dos demais países que não do acordo de Portugal-Brasil-Portugal. Então, vamos fazer a leitura dos nomes dos profissionais, o caldo e a origem, o número da deliberação da comissão de ensino e faremos a votação em bloco. Se alguém quiser algum destaque, por favor, a gente abre a deliberação da comissão de cada um dos processos destacados. Então, como o bloco de registro via acordo de cooperação CAU-BR ordem dos arquitetos, nós temos Luiz Carlos Porto Rodrigues com o CAU-DF de origem e a deliberação da CEF número 96, de 2015. Cada uma dessas deliberações gerará uma deliberação plenária com a numeração a ser dada posteriormente. Tereza Margarida Marta Vilar, origem CAU-Rio de Janeiro, deliberação da comissão de ensino 98, de 2015. Rita de Pina Ferreira Pardelhas dos Santos, origem do CAU-Rio de Janeiro, deliberação da CEF número 99, de 2015. Como registro temporário, Ana Isabel Abranches Canitos Marques Fidalgo, origem CAU-Rio de Janeiro, deliberação número 97, de 2015. Rui Luiz Starzani Rodrigues Lapa, origem do CAU-Santa Catarina, deliberação CEF 94, de 2015. Registro Definitivo Profissionais Diplomados do Exterior, oriundo de demais países. Tatiana Carolina Lapa Guerreiro, CAU-Rio de Janeiro, deliberação número 100, de 2015. Juan Carlos Guilherme Salas, oriundo do CAU-DF, deliberação número 104, de 2015. Roberto Augustin Guionni, vindo do CAU-Pernambuco, deliberação CEF 95, de 2015. Pablo Oscar Como, CAU-São Paulo, deliberação 91, de 2015. Pablo González Fernandes, do CAU-São Paulo, deliberação número 92, de 2015. E Tiago Nanuki Reply, vindo do CAU-São Paulo também, deliberação 93, de 2015. Todos pelo registro dos profissionais. Esse é o relato em bloco. Obrigado, colega Fernando. Então, em discussão. Algum dos colegas quer destacar algum item, precisa de alguma informação complementar para votar. Então, acho que podemos entrar em regime de votação, não é, Fernando? Ok. O projeto de liberação plenária que homologa registro dos profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiros, os interessados cujos nomes já foram aqui declinados, os que concordam digita 1, os que não concordam 2, os que se abstêm 3, em regime de votação. concluída a votação, aprovado por unanimidade. Tem outro? Não. Está certo. Então, concluído o ponto de pauta, esclarecendo aqui para, vamos dizer, para registro que esse tipo de deliberação é forte candidato, acho que já por entendimento comum a afindar na própria comissão, a ser um dos itens terminativos na própria comissão. Por enquanto, está vindo a plenário em função da ausência ainda da deliberação da resolução que vai tratar do assunto. Então, esclareço aqui para os que nos assistem e para os visitantes que estão aqui no plenário para que compreendam o procedimento. Já houve uma discussão aprofundada no CAL de origem na comissão de ensino e formação e vem ao plenário apenas para homologação enquanto não temos uma resolução que trate dessas, do que tem efeito terminativo na própria comissão, nas próprias comissões. Colega Maria Elisa. Colega Maria Elisa, depois colega Cássia. Eu ia fazer uma sugestão, gostaria de fazer uma sugestão que na planilha constasse o país de origem e a escola, porque acho que é muito interessante para a gente saber de onde vem os colegas que vão compartilhar conosco o exercício profissional. Vamos aperfeiçoando. Obrigado, Maria Elisa. Colega Cássia. É mais uma curiosidade. Eu observei que todas as deliberações da SEF têm uma ordem de numeração. Aí ficou na minha cabeça o que aconteceu de 101 até 103. É um outro tipo de deliberação que não veio ao plenário? São outros assuntos. O que disse que já foi para 104? São outros assuntos, realmente. Ok. Obrigada. Esses que estão com a numeração a partir da 100, eles chegaram a extra pauta na comissão, então eles foram julgados após outros assuntos nesse deliberado. Esclarecendo que os cinco primeiros são todos de Portugal. Todos de Portugal. Os do segundo bloco que são de países diversos. E aí, num outro assunto desse tipo. De qualquer maneira, inclusive, depois que for deliberado a conclusão na própria comissão, é até importante que venha ao plenário no informe da comissão o que houver sido concluído lá e de que países que de fato interessa esse acompanhamento, não é, Fernando? Isso. A ideia é que a partir do momento que nós refizemos o regimento geral e o regimento do CalBR, nós definamos que esse procedimento seja terminativo na comissão, mas que venha um relato a cada plenária constando de todos os registros que foram homologados ou não. Também existem registros que não são homologados. Homologados ou não que venham um relato, uma planilha para acompanhamento dos conselheiros. Obrigado, Fernando. Bom, o... Bem, nós temos ainda 30 minutos, eu estou sugerindo aqui que nós abordemos aqui o item 6.8, que também já é uma discussão já realizada previamente no Conselho Diretor e no ambiente das comissões, e acho que nós poderíamos antecipar logo essa discussão, a colega Gislaine da Comissão de Organização e Administração concordou também, então vamos colocar para a leitura e discussão o projeto de liberação plenária que aprova a resolução que altera o regimento geral quanto à composição das comissões ordinárias. Passa a palavra, então, para a colega Gislaine Saiba. Eu acho que é do conhecimento de todos que nós temos alguns problemas com relação ao número de componentes por comissão e a figura do conselheiro convidado, que tem direito à voz, mas ele não tem direito ao voto. Então, criou-se um problema com relação à participação desses colegas às comissões. Para isso, por solicitação de conselheiros do próprio presidente, a COA propõe, então, uma alteração pontual no regimento e considerando que, evidentemente, esse tipo de situação vai passar para a alteração do regimento geral também. posteriormente. O que está sendo discutido aqui passaria para o regimento, se os colegas assim o entenderem. Eu acho que tem que ler a deliberação ali. Está no início? Não, não é? Cadê o início disso? Deu. Então, na verdade, nós precisamos votar que é uma alteração do regimento geral. Alteração do número de conselheiros titulares em comissão ordinária. Deliberação plenária DPBR número 0049-008-2015. Altera a resolução CalBR número 33 de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição número 186, sessão 1, de 25 de setembro de 2012, que adotou o regimento geral do CalBR quanto à composição das comissões ordinárias. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências que lhe são conferidas pelos artigos 25 e 28 da Lei 2378-2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º, do regimento geral aprovado pela resolução CalBR número 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 14 de dezembro de 2015, após a análise do assunto em epígrafe E. Considerando que o plenário do CalBR é constituído por 27 conselheiros federais representantes das unidades da federação e um conselheiro representante das instituições de ensino, totalizando 27 membros participantes de comissão, com exceção do presidente eleito, considerando que no regimento geral do CalBR, a estrutura organizacional é composta de cinco comissões ordinárias constituídas por cinco conselheiros cada, totalizando um quórum máximo de 25 conselheiros por dia de reunião, sempre restando dois conselheiros titulares impedidos de participar de comissões ordinárias como membros efetivos e considerando a possibilidade de participação de conselheiros titulares como convidados temporários em reuniões de comissões ordinárias sem direito a voz ou suplência, sem direito a voto, sem direito a voto ou suplência, sem direito, delibera, aprovar o projeto de resolução que altera o artigo 27 da resolução CalBR nº 33, quanto a composição das comissões ordinárias do CalBR em anexo e dois, essa deliberação plenária entre em vigor na data de sua publicação. Vou ler o anexo, então. Anexo. Resolução nº... Tem que numerar. Altera a resolução CalBR nº 33, de 2012, publicada no Diário Oficial da União. É o mesmo texto que eu já li anteriormente, ali no início também. tem que arrumar ali, sem direito a voz, a voto, direito a voto. Isso. Então, resolve. Artigo 1º. No Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 186, sessão 1, de 25 de setembro de 2012, é revogado o parágrafo 3º do artigo 27. Artigo 2º. O Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição tal, sessão 1, de 25 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 27. As comissões ordinárias serão constituídas por um mínimo de cinco e, no máximo, seis conselheiros federais titulares eleitos pelo plenário na primeira reunião do ano. Artigo 3º. Essa resolução entre em vigor na data de 1º de janeiro de 2016. É isso, presidente. Vamos entrar em discussão, só queria, antes da discussão, fazer uma pergunta aqui. Não havia sido estabelecido que essas duas comissões seriam, primeiro, a comissão de ensino, onde o representante das instituições de ensino passaria a ser membro nato, e a comissão de ética, exatamente por ser a que acumula um volume maior de relatos. Desistiu-se disso? Presidente, na verdade, na comissão, nós não entramos na determinação de que esses conselheiros fariam parte dessas comissões, porque isso nós pretendemos colocar no regimento geral, na alteração, porque talvez haja a necessidade de outras alterações que também não foram discutidas. Então, a ideia foi que, no início, se alterasse o número apenas, se extinguisse os convidados, e, na alteração do regimento geral, passando por uma discussão um pouco mais aprofundada, se definiria se esses conselheiros ficariam com a questão do conselheiro nato, das instituições de ensino, e também uma ou outra comissão que, obrigatoriamente, teria seis conselheiros. Foi a opção da comissão. Colega Napoleão, pela ordem, e depois colega Maria Elisa. A questão, ela se coloca concretamente em função dessas duas comissões, porque são as duas comissões que têm conselheiros convidados. Na comissão de ensino, é o conselheiro Hélio, e na comissão de ética e disciplina, o conselheiro Clênio. Por serem convidados, eles não podem... Pois é, e tem sido assim, como disse o Fernando, nos anos anteriores. Por serem convidados, eles não podem deliberar na comissão, e, no caso da comissão de ética, não pode fazer relato de processo, o que prejudica muito a produtividade. São duas comissões que têm uma demanda externa de muita pressão. Por quê? Porque existem prazos para atendermos aos processos, tanto em relação às questões de ensino, está aí hoje a comissão de ensino trazendo aí um calhamaço de estudos a respeito de solicitações, como a ética, que no dia a dia tende a crescer. Nós estamos hoje com cerca de 650 processos em tramitação nos casos estaduais. Então, eu creio assim, que na prática mesmo, quer dizer, é muito bom que esses convidados estejam nessas duas comissões, porque eles estão, de certa forma, contribuindo. Mas, assim, eu creio que a conveniência já seria até mesmo para essa demanda, dessa deliberação, por quê? Porque nós vamos passar em janeiro para o processo de recompor as comissões. E aí, já tendo a coisa já estabelecida dessa maneira, eu creio que vai facilitar mais consolidar a intenção que está no Regimento Geral, que será aprovado posteriormente. Então, eu acho que seria conveniente já estabelecer para essas duas comissões. Inclusive, na comissão de ensino, nós temos o representante das instituições que, dentro da atual situação, ele não é um membro nato. Ele pode ser, de maneira muito, assim, paradoxal, ser excluído da comissão em uma votação em plenário. Isso já houve situações assim parecidas. E, realmente, não faz muito sentido o representante das instituições não ser um membro nato da comissão de ensino. Exatamente o sexto membro que seria fixo. Então, eu acho que seria mais conveniente a gente avançar no sentido de estabelecer para essas duas comissões. É isso. Obrigado. Desculpe. Obrigado, Napoleão. Colega Hugo. Está citando ali que essa deliberação entra em vigor no dia 1º de janeiro. Não precisa ser colocado no diário oficial primeiro? Não seria essa a data? Passa a vigorar a partir do momento que seja publicado no diário oficial? Bem, na verdade, o novo regimento teria que ser publicado. Mas a ideia é que a gente use a deliberação para entrar em vigor a partir de janeiro, senão nós já teríamos que mexer agora nas comissões. Mas será publicado antes? A ideia é aprovado, publica e em 1º de janeiro a gente comp... Quer dizer, em janeiro já compomos as comissões de acordo. Vai ser publicado, sim. Será publicado antes, mas vai valer a partir de 1º de janeiro. Não temos mais inscritos. Colega Fernando. Eu entendi da fala do Napoleão que ele está propondo para evitar que o conselheiro representante de ensino seja já incluído como membro nato. Essa proposta tinha sido pensada para vir encaminhada junto com a que está em plenário. Inclusive, foi conversado com o conselho diretor. Eu acho importante a gente fazer isso, porque nós, quem não estava aqui no mandato anterior, nós já tivemos situação que o conselheiro representante de ensino quase fica fora da comissão e por um voto de Minerva da presidência, entendendo essa pertinência, desempatou a votação, incluindo o conselheiro, que seria um paradoxo, como diz o Napoleão, uma vez que a própria lei incumbe a esse conselheiro de manter a relação com as... manter as relações diretas, o contato direto com a comissão de ensino dos estados. Então, assim, foi uma forma de corrigir o regimento e que eu não vejo implicação com o restante do regimento geral. Acho que é uma boa proposta. Pega a Gislaine. Bem, se os colegas assim o entenderem, nós podemos inserir essas duas questões das comissões de exercício e ética serem aquelas contempladas com mais conselheiros e inserir também a questão do conselheiro das instituições de ensino como membro nato da comissão de ensino. Só que, para isso, nós vamos ter que dar uma olhada no regimento para ver se não tem nenhum tipo de impedimento. Não um impedimento prático, mas nós temos que ver alguma cláusula do próprio regimento que a gente tenha também que alterar o texto, além de uma deliberação nossa. Então, eu pedirei aos colegas, se assim for do entendimento, que a gente possa trazer mais no final da tarde, porque aí nós tentamos arrumar e trazer novamente a apreciação dos colegas. Ótimo. Eu agradeço a boa vontade da colega Gislaine, da coordenadora e da comissão também em rever isso, porque aí já fica um encaminhamento até para o próprio regimento geral, que está em discussão também na comissão de organização e administração. Então, vamos suspender essa discussão até a tarde e, assim que tiver um texto proposto, retorna à nossa pauta. São... Está bem assim, Gislaine? Tudo bem. Os colegas concordando. Eu... São seis e quatorze. Perdão. Doze e quatorze. Estou lendo de cabeça para baixo aqui. Bem, eu queria pedir permissão aos colegas, conselheiros, para inserir um ponto de pauta extraordinário aqui, por oportuno. Um instantinho só aqui. A solicitação de inclusão de um ponto de pauta aqui, que me parece bastante oportuno. O Conselho Diretor discutiu e aprovou na última reunião um acordo... Como é que chama mesmo? Acordo Coletivo de Trabalho. Acordo Coletivo de Trabalho mediado pelo SINDECOF, quer dizer, por representantes do nosso corpo de empregados públicos e acompanhado pelo SINDECOF, que é o sindicato que trata dos conselhos profissionais federais aqui no Distrito Federal. Nós temos a satisfação de ter aqui conosco o presidente do SINDECOF, o Douglas de Almeida Cunha, que, com permissão dos conselheiros, eu convido aqui para sentar aqui a mesa para apresentarmos o assunto. Por favor, Douglas. Os empregados públicos aqui do CalBrasil decidiram, por maioria, pela sindicalização. Os colegas aqui devem se recordar que já na primeira gestão nós tínhamos uma associação de funcionários que dialogava com a presidência, com o conselho diretor, trazendo as reivindicações, nos ajudando a acelerar a organização administrativa do CalBrasil. Isso evoluiu, então, como eu disse, com a reunião que deliberou pela sindicalização e houve algumas discussões, algumas reuniões entre o sindicato, a comissão, a administração do CalBrasil. Eu participei da primeira reunião, as demais foram conduzidas pela gerência geral e pela gerência administrativa, e houve, então, a convergência para o texto do acordo coletivo de trabalho que foi submetido, como determina o nosso regimento geral, ao conselho diretor que aprovou o que foi antes acordado. Então, aproveitando aqui a presença do Douglas, e temos ali, eu peço que se levantem ali, os nossos colaboradores aqui, os nossos empregados públicos, porque é assim que agora é o nome certo de se tratar. Dá licença lá, não é? Temos ali o... Por favor, peço que os próprios se apresentem e informem os setores que trabalham. Emerson? Muito obrigado. Todos os três funcionários concursados e são os que representam os demais funcionários nas discussões com o sindicato e com a direção do Cal Brasil. Então, eu os cumprimento, especialmente, pelo trabalho que desenvolveram, ouvindo e trazendo as reivindicações, as sugestões, as contribuições para o aperfeiçoamento da organização do Cal Brasil. E vou passar a palavra aqui para o Douglas, para que ele também apresente aqui a sua impressão dessas discussões. Pode sentar, por favor. Fique à vontade, Marcos, Stephanie e Emerson. Muito obrigado. Então, Douglas, por favor. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o esforço dessa gestão do Cal em nos receber e dialogar no intuito do fechamento do acordo coletivo. E aí, na pessoa do presidente, cumprimento todos os conselheiros e um abraço especial para o Andrei, para o Henrique e a Bruna, que estiveram nas negociações desde o início. Acho que o acordo coletivo é um momento crucial, fundamental, para nós, trabalhadores de conselhos e ordens, pois é um momento que a gente tem minimamente a regulamentação da nossa relação de trabalho, nossos direitos e nossos deveres. E, através do acordo coletivo, agora nós temos um instrumento que nos orienta de como devem ser nossos procedimentos para a atuação nossa dentro do conselho, que assim esperamos que seja cada vez melhor. Mas também é um instrumento que nos traz segurança, não só para nós, trabalhadores, mas entendemos também para os gestores, pois ele regulamenta essa relação que hoje tem tanta dubiedade dessa questão da autarquia, como deve ser. E o acordo coletivo aqui, através de análise jurídica do doutor Medeiros, do jurídico do Sindacoff, buscamos garantir a legalidade e dos direitos daquilo que entendemos importante. E a assinatura hoje nos deixa muito felizes, porque amanhã, que é o aniversário de fundação do CAL, a nossa intenção é registrá-lo na data do dia 15 de dezembro, no Ministério do Trabalho, para que possa ser um marco também na história do Conselho, o momento em que o Conselho assinou o primeiro acordo coletivo de trabalho e acredito que vai servir de parâmetro para todos os CALs do Brasil. Então, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, obrigado, presidente, e agradecer também aos trabalhadores que estão aí junto do sindicato, se esforçando e trabalhando para cada dia mais fazermos do CAL um conselho maior e melhor para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu cumprimento aqui o Douglas, os funcionários do CAL, representados pelos três colegas ali, a Stephanie, o Emerson e o Marcos, e, como disse aqui o presidente, eu espero que a organização dos empregados do CAL Brasil, dos CAL estaduais, realmente evolua para uma, vamos dizer, um conjunto funcional que discuta suas necessidades, suas sugestões a partir da atuação no dia a dia, afinal de contas é o corpo permanente. do conselho. Será muito interessante se conseguirmos organizar uma associação nacional onde os CAL mais organizados auxiliem na organização dos CAL que tiverem mais dificuldade ou que tenham demorado um pouco mais e que façam seus, inclusive, seus encontros nacionais, suas discussões nacionais, a exemplo de outras organizações públicas do Brasil, como a Caixa Econômica e outras mais, que têm suas associações de funcionários nacionais, associações nacionais de funcionários. Então, eu ainda espero que isso possa evoluir nessa direção, porque tenho certeza que será a melhor maneira de nós consolidarmos a nossa organização profissional, valorizando os nossos empregados, esse corpo, essa burocracia. No Brasil, a expressão burocracia ou burocrata toma sempre uma conotação um pouco negativa, mas, pelo contrário, ela é fundamental e necessária para o funcionamento de qualquer organização, principalmente a organização pública. Então, eu espero que essa burocracia permanente do Conselho prossiga na sua organização, aperfeiçoe cada vez mais essa organização e, de modo que os que avançaram mais possam auxiliar os demais a avançar também. Então, é isso. Agradeço aqui a presença do Douglas e meus cumprimentos também, especialmente ao Andrei, ao Henrique e à Bruna, pelo trabalho que desenvolveram ouvindo os diversos setores do Conselho e apresentado ao Conselho Diretor e onde encontrou a aprovação por unanimidade. É isso. Muito obrigado a vocês. Douglas, parabéns. Obrigado. Se precisasse, também é de você. Esse acordo, ele tem validade de dois anos, não é isso? Dois anos e, certamente, vai ser agora publicado no nosso site também para conhecimento de todos. Obrigado, Douglas. Obrigado, Emerson, colegas. Parabéns a todos os funcionários por esse passo a mais dado na sua organização. já são 12h25, acho que podemos encerrar essa sessão matutina e convido os colegas a retomar o trabalho às 14h. Pode ser? 14h? Então, até já. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.